Vamos sentar. Dificilmente a gente que trabalha no departamento infantil tem o privilégio, às vezes, de sentar e de ouvir, e de aprender um pouco, porque realmente aquelas pessoas mais engajadas sempre estão lá naquela correria. Eu acho que todo mundo sabe o que é isso. Às vezes a gente está tão envolvido lá com as crianças que às vezes a gente perde essas oportunidades de sentar e de ouvir e de aprender um pouco mais. Eu tiro por mim. Às vezes eu estou lá embaixo, aí eu ligo aqui a pregação, o pessoal fala, mas você não senta. Eu falo assim, gente, mas o meu computador está ligado. Mas é muito bom esse privilégio de estar sentados ouvindo, porque nós, professores de criança, corremos muito, não é verdade? Então a gente corre bastante. Então o meu desejo é que você, professora, essa tarde você aproveite, você sugue, você pergunta, você questiona. Tia, isso aí não é legal, não é, Tia? Não pode questionar. Então, pessoal, esse curso de hoje começou por uma conversa muito informal. Eu estava com a companheira Érica ao telefone e ela falou assim para mim, Viviane, a Orliane vai passar as férias aqui, um período das férias dela aqui em Brasília. Para quem não sabe, existe aqui na nossa igreja presbiteriana um grupo de WhatsApp chamado UCPs do Brasil. E um e dois, né? E é um grupo muito difícil de entrar. A gente fala que era igual o tanque, né? A gente não consegue entrar no grupo, porque a hora que sai uma pessoa que dificilmente sai, logo entra outra. E nós tivemos esse privilégio, né? De entrar no grupo de UCPs do Brasil. E a Tia Orliane, ela é líder, né? A maioria aqui de vocês são, né? Que estamos aqui no... Mas a Tia Orliane, ela é líder. Então, ela se destaca no grupo. Ela salva tanta gente, sabe? Eu falo que ela é a bambambam do grupo da UCP. E conversando com a Tia Érica ao telefone, ela falou assim, A Tia Orliane vai para Brasília. A gente podia reunir com ela, para ela bater um papo aqui com o pessoal da Bethesda. Aí eu falei assim, ah, não. Vamos bater um papo com o pessoal da Bethesda e com o pessoal do Guará. Vamos juntar pelo menos as duas igrejas. E começou assim, Tia Orliane. E hoje, meu coração está extremamente feliz. Hoje, nós temos um leque de igrejas aqui. Então, a gente tem o pessoal da Quarta Presbiteriana. Se tiver alguém aí, fique em pé. Quarta Presbiteriana de Itaguatinga. A gente tem o pessoal da Segunda Igreja Presbiteriana de Itaguatinga, que veio aí uma turma boa. Se manifestem aí. O nome a gente não sabe. Tem o pessoal do Cruzeiro. Tem o pessoal do Riacho Fundo. Quem mais, gente, que está aqui que eu não falei? Tem várias igrejas. Cristão Presbiteriana. Então, tem muitas igrejas aqui, Tiorli. Então, com isso, eu entendi que nós estamos carentes de ouvir, de aprender. E estar no Ministério Infantil é sempre estar se reciclando, que a gente sempre precisa estar inventando alguma coisa, sempre estar renovando as nossas ideias. Então, quero te dizer que é um privilégio você estar aqui, mas o pastor, gostaria que eles ficassem em pé, pastor Paulo César. Eles são do Mato Grosso. E não vou ficar falando muito mais, não, por a gente poder aproveitar deles o máximo que puder. Então, Tia Orli está com a palavra. Já é Tia Orli, está para vocês também. Bem, queridos, é uma alegria enorme estar com vocês nesta tarde. Sejam todos bem-vindos. E, antes que eu me esqueça, eu gostaria de dar boas-vindas de forma especial aos homens que se fazem presente nesta tarde. É uma necessidade o Ministério Infantil ter homens atuando. E, no decorrer aqui da nossa preleção, vocês vão ver como os tios do Ministério Infantil, e eu até me emociono em falar. Acho que todo tio de departamento infantil é meio assim. Como eles são importantes, vocês vão ver em algumas atividades da nossa igreja como esses homens têm feito diferença na vida das nossas crianças. São mecânicos, são empresários, mas que ali são professores e têm inspirado crianças. Isso é para a glória de Deus. Sejam bem-vindos, não desanimem da caminhada. Servir a Deus não é coisa só de menina, é coisa de homem, de homem temente ao Senhor. E isso a gente precisa passar para eles. Talvez você fale, e aí, sair de casa, de Brasília, tão longe para vir. Deixa eu ver aqui. Espera aí que eu estou aprendendo aqui, gente. O que que a Orliane tem de bagagem? Estudou o quê? Palavra da vida e Bel. Então, meus irmãos, se Deus usou a mula, por que não vai usar a Orliane, não é não? Na verdade, eu cresci na igreja. Ali está uma foto da minha UCP, não vai dar para ver bem assim, mas uma bem moreninha ali, cabelo liso ali no meio. Sou eu, meu irmão Orlivan, está ali pendurado no portão da igreja. E nós tivemos a bênção de crescer conhecendo o Senhor. Depois disso, Deus reserva sempre muitas coisas para nós. E eu me casei aos 19 anos com o pastor Paulo Sérgio. Isso dava um outro workshop, né? Esposa do pastor, aos 19 anos, ele chegou na minha igreja. A gente tem o privilégio, eu tenho o privilégio de estar na minha igreja até hoje. Ele tem 32 anos no ministério lá na nossa igreja. Igreja Presbiteriana de Guiratinga, no Mato Grosso. Nós temos três filhos. Inclusive, eu vi... Parece que tem alguém grávida por aí que eu vi. Isso é uma bênção, né? Eu tenho mais ou menos uns 25 anos que eu estou no ministério infantil. Eu estive grávida no ministério infantil. Eu estive com um bebê no ministério infantil. E, às vezes, a gente fala, eu não posso porque eu tenho filho. Gente, o seu filho vai ver você amando o ministério infantil. E, quando chegar um tempo como esse que a gente viveu, em que tudo é novo, seus filhos vão estar lá como sua equipe. Vambora, mãe. Dias atrás, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a minha filha, ela é bem... Chama Gabriela, inclusive, a mais velha. Ela é bem na dela. Foi uma bênção nesse processo de pandemia. E ela chegou de um congresso de UMP e ela disse, mãe, tem uma missionária que você precisa contar. O pastor falou dessa missionária. Então, é isso. Envolver os nossos filhos para que eles amem o trabalho do Senhor. E aí, talvez, você diga, olha, mas você é mulher do pastor. Você trabalha com as crianças porque você é esposa do pastor. Um entendimento que Deus me deu, assim, sempre... Eu comecei muito menina, né? A trabalhar com as crianças. Aqui está uma foto bem antiga mesmo. Eu nunca entendi que eu precisava trabalhar com as crianças, fazer algo para o Senhor, porque eu era a esposa do pastor. Eu preciso me dedicar ao Senhor, dedicar a minha vida a Ele, porque Ele me salvou, né? Porque, primeiramente, Ele olhou para mim que eu carecia da graça dEle e me salvou. Então, é isso que deve motivar o meu coração em servi-lo. Aqui, eu não tinha nenhum dos meus filhos, né? Minha filha mais velha já tem 23 anos. Então, assim, foi bem... Eu falo que eles eram meus cobaias, porque a gente aprende todos os dias. Dizem que o Ministério Infantil é igual o Panetone da Cacau Show. Maravilhoso, mas ninguém quer pagar o preço, não é assim? E tem igreja que tem sentido. E, talvez, quando alguém falou para você vir aqui, você ficou igual o Juquinha, né? Descabelado. Meu Deus, o que será isso? Mas Deus nos dá graça, Deus nos abençoa nesse processo, né? E a gente pode andar, assim, bonitinho mesmo, trabalhando no Ministério Infantil. Eu chamo ele de Juquinha, alguns de Joãozinho, e eu trouxe alguns Juquinhas pequenininhos para sortear no final, tá bom? Para vocês também. Pastor Jader diz que, se nós levássemos tão a sério o cuidado espiritual e o ensino às crianças, como o diabo leva a sério destruí-las, nossos departamentos e ministérios infantis seriam as instituições e as causas mais sérias e produtivas desse planeta. Gente, como as nossas crianças têm sido bombardeadas, né? Que tempo difícil que nós temos vivido. Mas nós precisamos investir, as igrejas precisam ter essa visão para o Ministério Infantil. A primeira coisa que nós temos que fazer, e vocês já fizeram isso nessa tarde, é se dispor. Quando a gente olha para a vida de Corrie Ten Boom, por exemplo, que é uma biografia que eu gosto muito, né? E ela já tinha, era uma mulher de meia idade, ela já tinha praticamente 50 anos, e quando ela vê aquela situação, os nazistas ali na Holanda, judeus precisando de ajuda, ela diz, Senhor, eu sou uma mulher de 50 anos, mas eu estou aqui, né? A qualquer tempo, em qualquer lugar, o que o Senhor quiser de mim, eu estou pronta. E é isso que Deus requer de nós nessa tarde, que nós dediquemos as nossas vidas. Se disponha. Talvez você diga, alguém te chamou para o Ministério Infantil e você diz, ah, eu vou ter que ir, porque eu sou a esposa do presbítero, eu sou a mulher do diácono, eu sou a mulher do pastor. Não, queridos, não. Nós precisamos, você não está fazendo um favor para o pastor, você não está fazendo um favor, porque não tem ninguém para ir, não. Não é esse, a visão está equivocada quando a gente está pensando assim. Nós temos que pensar, para nós, o Ministério Infantil tem sido um fardo ou um privilégio, né? Isso muda completamente. Se você for levar isso, ah, eu preciso, eu tenho que ir, porque não tem ninguém, isso vai ser pesado para você. Se o reverendo Mood, certa vez, saiu de uma conferência e perguntaram a ele, quantas pessoas se converteram na conferência? Ele disse, duas pessoas e meia. Aí disseram a ele, foram dois adultos e uma criança? Ele disse, não, foram duas crianças e um adulto. Porque as crianças, elas têm a vida inteira para oferecer para Deus. O adulto, ele já só tem metade da vida. É essa a nossa visão, né? Nós precisamos ter... Gente, como que a gente se diverte? É bom, não é quem tem tempo de Ministério Infantil ir? Como a gente se diverte com eles? Como a gente, é muita coisa interessante que acontece quando a gente está com a meninada. Mood também disse, se eu pudesse iniciar o meu ministério, tudo de novo, iria me dedicar completamente à evangelização das crianças. Para não ser, para não deixar de ser presbiteriana, a gente não vai fazer um estudo aqui, mas nós vamos... Eu vou pensar com vocês três versículos que Deus colocou na minha vida sempre. Eu tenho eles em mente, porque vira e mexe, eu preciso deles para me lembrar. O primeiro deles, vamos ler juntos? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias 48, 10. Vamos ler mais uma vez? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Mais um pedacinho aqui de outro versículo. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Romanos 12, 7. E o último versículo que eu gostaria de trabalhar para que vocês se lembrem desses versículos, anote, decore, porque você vai precisar deles. Tudo quanto te fier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9, 10a. Bem, queridos, daqui a pouco a gente vai passar... Eu pensei em a gente trabalhar assim, nós vamos ter um iniciozinho mais teórico, algumas bases mesmo, que é o nome do nosso curso. E depois nós vamos falar, eu vou mostrar algumas atividades, porque eu sei que a gente está no começo do ano e a gente está naquele planejamento ainda. Então, eu vou mostrar algumas atividades que nós fizemos e que poderão ser úteis para vocês e vocês podem perguntar. Então, às vezes, se vocês quiserem perguntar, me parar, pode levantar o dedo. Eu até pedi que não fosse transmitido para que a gente tivesse essa liberdade, fosse menos informal, tá bom? O John Piper diz, o manado no deserto foi dado uma vez no dia. Não havia armazenamento de manar. Essa é a maneira como temos de depender da misericórdia de Deus. Você não recebe hoje a força para levar os fardos de amanhã. Recebe misericórdia hoje para os problemas de hoje. Amanhã, as misericórdias serão renovadas. O que eu quero dizer com isso? Já tenho aí muito tempo de caminhada. Aí, a gente já fez tanta programação legal e foi só que hoje é um novo dia. Eu tenho novos desafios. A gente vai começar quase do zero lá em Gratinga, porque esse processo de pandemia foi muito complexo. Mas a mesma graça de Deus que me assistiu antes da pandemia, ela está comigo. Então, nós temos que ter isso. A gente não pode desanimar. Não, mas porque agora mudou. Agora foi assim. Talvez a gente pegue... Puxa, a Igreja do Guará é ótimo. Já vi a estrutura ali, um salão. A minha igreja não tem isso. A minha igreja não tem nem prédio próprio. E a gente começa a colocar um monte de desculpas que, na verdade, não fazem sentido. Então, nós precisamos saber que a graça de Deus vai nos acompanhar nesse processo. Deus não vai nos deixar... O trabalho é dEle. A obra é dEle. Eu não sei... Quantos já leram esse livro? Gente, eu trouxe dois para sortear. Eu sei que alguns já devem... Pescadores de crianças, já leram? Viviane já leu. Gente, eu vou dizer para vocês. Eu trouxe dois para sortear, mas ele estava tão barato na Amazon que a Amazon não me permitia comprar mais livros. Ela só deixava um. Ele estava a R$ 17. Comprem esse livro, leiam esse livro, marquem esse livro. A gente vai ver partes dele. Mas é um livro que todo professor de criança deveria ler. Então, um certo lugar lá no livro diz, ó mestre, vejam o que podem fazer em suas escolas... O que podem fazer. Em suas escolas estão sentados nossos futuros evangelistas. Naquela classe dos menorzinhos está sentado um apóstolo para alguma terra distante. Virão sob seu ensino, meu irmão, aqueles que carregarão as bandeiras do Senhor no grosso da batalha. Ah, que Deus os ajude a fazer bem a sua parte. Oremos com um só coração e uma alma para que o Senhor Jesus Cristo estejam em nossas escolas dominical do dia de hoje até que Ele venha. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu sempre gostei muito de histórias. Quando eu comecei, aos 17, eu já gostava de contar histórias. Mas eu comecei a perceber que eu sempre contava a história do outro, do missionário, do irmão. Mas e Deus comigo? Eu ficava meio agoniada. Mas, Senhor, eu estou querendo que o Senhor fale assim comigo. E Deus fala, queridos, nessa época não tinha internet, em Gratinga muito menos. Brasília devia ter alguma coisa por aí. Mas lá em Gratinga realmente era bem difícil. Mas naquele tempo, de fato, ainda era bem complicado. Ali nós temos... Me passaram... Esse tempo todo que eu estou, eu comecei no Culto Infantil. O CP veio um pouco depois. Primeiro com as apresentações. Hoje também com as programações. Então, quando me passaram essa questão de ensaiar as crianças, eu falei, gente, eu queria fazer um trem diferente. Até fizemos em uma toguinha. Algumas eram de TNT, que na foto não tinha. Às vezes a gente fica esperando, vou esperar a igreja fazer toda uma roupa do coral, bem bonita, rumo às irmãs da igreja. Ou a costureira, você pode costurar dez toguinhas para mim, posso, o olho e o outro. Então, você vai. Uma coisa que não dá de ver. Lá tinha algumas crianças que estavam de setim, outras estavam de TNT. Vocês vão ver ao longo que eu vou explicando que isso não acontece mais lá, graças a Deus, por isso. E eu queria pôr uma estrebaria naquele negócio. Eu queria dar uma evoluída no negócio. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Ô, senhor, eu queria pôr uma vácuã, uma ovelha, mas naquele tempo não tinha internet para pedir fantasia. Como eu ia dar ideia para a costureira se eu não sabia nem como era aquilo? Meus irmãos, chegou uma revista que se chamava Consumidor Cristão, uma revista grande que vendia produtos, e naquela revista Deus mandou uma criança vestida de ovelha. Aquilo era Deus falando comigo. É uma coisa pequena? É, mas eu tinha certeza que era Deus falando. Vai, filha, pode fazer a sua estrebaria. E aí a estrebaria saiu. As crianças estavam todas de TNT ali, mas funcionou bem. Dias atrás, alguns de vocês nos acompanham nas redes sociais, a gente vai falar rapidamente sobre isso, eu não vou falar muito desse tempo de pandemia, mas nós fizemos no ano de 2021, para quem nos segue aí, foi histórias missionárias. Contamos as histórias missionárias. E se você acha que sua vida está difícil para trabalhar no Ministério Infantil, que você não tem tempo, eu te incentivo a ler histórias missionárias. Você vai dizer, minha vida está tão tranquila, está tão boa. Então, leia, gente. Leia a vida de Gladys Howard. Eu achei essa história maravilhosa. Todas as histórias missionárias têm muito a nos ensinar. E eu ia fazer Charles Estude e eu pensei, meu Deus, a calça, eles usavam calça para críquete. Eu vou ter que pôr de calçadinhas para poder gravar os jogadores. Mas é uma coisa tão pequena, mas para vocês verem como que é. Aí eu conversei com a Ábia, que era a pessoa que me ajudava a falar, vou fazer Charles Estude, mas como que eu vou fazer esse time de críquete se eu não tenho calça? As camisetas eu arrumo porque eu trabalho na escola, eu lateio, eu pego emprestado. Meus irmãos, a Ábia foi para a cidade dela, que é do lado. Chegou no domingo uma empresa de uniformes, eu não sei se a encomenda deles deu ruim, não sei, deu bom, foi Deus que deu bom. Ela falou, se você quiser 50 calças, tem aqui para doar. O pessoal da igreja tudo levou e ela pegou um monte. Eu usei poucos porque eu não tinha tanta gente assim na pandemia, vocês sabem, mas ali estavam as calças. Isso era o quê, queridos? Era a resposta de Deus para a minha necessidade, eu estou com você. Vai, se disponha que o resto é com o Senhor. É isso que Deus estava falando para mim naquele momento. Então, se disponha e peça a Deus que fale ao seu coração. Deus vai trabalhar muito mais na sua vida do que na do seu aluno. A gente cresce com isso, os nossos filhos aprendem a amar o Senhor. O meu está ali, aquele do meio ali é o Wagner. Aqui, queridos, daquela foto que estava de toguinha, são vários desses aqui, já adultos, alguns com filhos e que estavam no acampamento. A gente conseguiu tirar essa fotografia. Então, hoje já tenho o privilégio de, às vezes, cuidar no acampamento de algumas crianças, das minhas ex-crianças. Isso é bênção do Senhor e a gente ver a fidelidade do Senhor para com as nossas vidas. Celso Lewis diz, eu pensava que nós seguíamos caminhos já feitos, mas parece que não usar. O nosso ir faz o caminho. Talvez você diga, eu não vou lá na igreja, é tão difícil na minha igreja. Olha, é porque você não sabe as dificuldades da minha igreja. Todos nós, queridos, as nossas dificuldades são diferentes. Eu moro numa igreja do interior, ou do interior, ou do interior. Não é, Elô? Do interior, ou do interior. Eu não tenho dificuldade nenhuma para chegar na igreja. Na verdade, eu moro do lado da igreja, é a dificuldade de vocês da distância, eu não tenho. Mas eu tenho outras dificuldades. E se a gente fosse pegar cada igreja aqui, as dificuldades seriam diferentes. Mas é o nosso ir que faz o caminho, é a nossa disposição. Ele vai estar conosco. Eu fiz o meu caminho até aqui, mas o restante, eu vou ter que construir ele a cada dia. É o nosso ir, tenha coragem e vá. Esse versículo, essa frase do Lewis foi muito importante nesse processo de pandemia e eu não vou me ater muito a isso. Mas, quando fechou tudo, cidade pequena, a gente não tem essa estrutura de transmissão, a gente não tem nada. E agora? Os meninos estão lá em casa, eu preciso fazer a UCP, aquele começo a gente estava mais apavorado do que a gente não sabia nada. e aí nós tínhamos um celular e tinha uma filha e tinha eu aqui para contar a história. Então, começa a gravar esse negócio aí. E a ideia era suprir a necessidade das minhas crianças que estavam em casa. Lá, para nós, a gente nunca usou essa questão de reunião online, no Zoom, no Meet, porque é uma dificuldade. Eu trabalho em escola pública, a gente vê anos luz ainda essa questão, sabe? Aluno de escola particular, cada um com o seu... É uma família com um celular, cinco meninos para estudar, é aquela luta. E na igreja não é diferente, porque a nossa igreja, até então, ela atendia muita gente, muita gente, que não é filho da igreja, que não tem os pais na igreja. Inclusive, em relação a isso, ao culto infantil, vou falar logo antes que eu me esqueça, né? O que eu vou fazer com o culto infantil? Os meninos um bocado não eram filhos da igreja. Não tem nem computador em casa para assistir, nem celular com os pais do culto. O que eu vou fazer? Não ia ter transmissão de culto online. Comecei a fazer a tarefinha dos meus alunos, pegava a minha motinha bisitum na cidade e entregava a historinha, uma atividade, alguma coisa legal e levava na casinha de cada um deles, porque a minha cidade me permite isso. Talvez a de vocês não permitia, mas Deus nos dá a direção. O que nós vamos fazer? E aí saía. E com a UCP online, foi assim também. Então, essa primeira aqui de baixo, eu peguei o que tinha lá e a gente fez na sala. Depois a gente começou a montar um cenarinho no fundo do quintal. Depois a minha filha falou não, vamos fazer uma edição, né? Aí já começou, baixou um tal de kinemaster. Essa história aí foi até do Eric Lidl, lá no primeiro ano de pandemia ainda. Quando eu andava assim, saiu um vulto verde de trás de mim, né? Mas a história do Eric Lidl está lá, com um vultinho verde atrás, mas foi. Depois ela falou, não, mãe, vamos embora evoluir de programa, já vamos para um tal de fio Moura aqui. E aí ela foi evoluindo, né? Na edição. Mas por quê? Porque o I fez o caminho. Nós nos dispomos e Deus foi abrindo as portas e mostrando a vontade dele. Então, é isso que nós precisamos. Ó, depois lá, quem acompanha viu, né? Ali nós temos um cavalo deitado no chão. Por quê? Porque a gente tem que saber usar o recurso humano da igreja. Lá nós temos um irmão lá que é da chácara lá, né? O Eloísio, ele é uma figura. Então, ele adestra os cavalos, né? Não, o Clarence caiu do cavalo. Não, vamos fazer a cena do Clarence caiu do cavalo aí, né? Não. Ah, o Jim Elliot lá, né? Aí morreu lá e nós filmamos com um drone. Menino, o trem já estava ficando cinematográfico, você entendeu? Chama os irmãos. Irmão, você tem um drone, vamos embora ali comigo, né? Não, precisou. dar o grito. Então, ali, a do meio não dá de ver direito, irmão, mas é muito engraçado. É o caseiro com o Paulo Sérgio no colo para atravessar o rio. Ele atravessou mesmo. Andamos de trator, subimos montanha e o nosso rio fez o caminho. Aqui nós temos um musical que eu não vou falar muito sobre isso também. Aí vocês, a Viviane até me perguntou se você vai precisar de microfone, de ligar o computador lá do projetor e se vai precisar de algum instrumento. Falei, ô, Viviane, só toco porco e galinha. Nada mais, né? E o povo lá é tão corajoso que me dá para poder ensaiar o musical da igreja. Aí eu falo, irmão, vem aqui. Eu sei que está desafinado, só não sei como é conserta. Conserta aqui para mim. A gente conserta e vai arrumando. Eu não posso ter, na minha visão, mais uma toga de setinha e uma toga de TNT, porque eu não quero que saibam quem que é o filho da igreja, do fazendeiro rico e quem que é a criança do abrigo. porque lá nós tivemos a bênção. Hoje nós não temos esse tipo de criança lá. Nós podíamos tirar as crianças do abrigo transitório de crianças que foram abusadas, que estavam ali naquele período. Nós buscavamos, levávamos essas crianças à igreja, devolvia. E eu não podia conceber que o filho do fazendeiro ia estar com uma roupa chique e a outra não. Então, nós falávamos na igreja, uma igreja que ama, isso é importante, mas talvez você não tenha isso ainda, mas Deus vai te dar. Então, às vezes, eu chego, eu já vi na minha igreja um presbítero, inclusive, uma pessoa de posses e tudo, abaixada, amarrando um cadastro de uma criança dessas. Isso é amor, gente. Amor é coisa pequena que nos emociona. Deus trabalha de várias formas. Aqui, por exemplo, nós temos várias crianças do abrigo nessa apresentação. E tudo bem, a criança que é só carente, mas que tem uma família presente, então, alguém da igreja falava, eu banco a roupa dessa criança. Adote aí uma criança nessa hora. E o pessoal da igreja adotava, então, mais uma criança, mesmo quem tinha filho, às vezes adotava outro. Mais uma criança do abrigo, eu falava, para esses, eu quero mais do que isso. Eu quero uma pessoa que tem tempo de escolher o laço, de ir na costureira. Por quê? Porque demonstrar que a igreja ama, isso é muito importante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu não queria esquecer essa parte. é importante amar. E aqui nós temos a avó, por exemplo, que veio aqui hoje, que não é, mas como é importante a igreja amar, demonstrar, não é só o professor, é a igreja de uma forma geral. O melhor dentro da sua realidade. Então, nós já aprendemos que, maldito que fizeram a obra do Senhor relaxadamente. Então, esse versículo vira e mexe, gente, isso eu me lembro, porque às vezes a gente vai se acomodando, vai se acomodando. Então, a hora que você... fez, não foi legal, você sabe que não... Maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. Semana que vem, Senhor, eu já estou firme de novo, pode deixar comigo. Então, se cobre, se cobre, faça o melhor para Deus, faça o melhor. Às vezes, o meu melhor lá atrás não é o mesmo melhor que eu posso entregar hoje. Então, é o melhor dentro da sua realidade. Nós precisamos... às vezes eu encontro com pessoas que falam que eu não vou fazer um negócio desse, porque eu não vou ter o mesmo apoio da igreja, eu não vou ter... Mas é um passo de cada vez. Eu, por muito tempo, fiz com roupa de TNT, com fantasia, assim, né? Mas Deus vai abrindo as portas, Deus vai movendo os corações. A gente precisa crer nisso. Faça dentro da sua realidade o melhor que você puder. Quando a gente chegar na parte de programações, vocês vão ver que tem programações que exigem muito, outras exigem menos. Então, faça dentro da sua realidade o melhor que você puder. Nunca perca o foco, é a Jesus que você serve. E esse é um ponto importante também, meus queridos, porque muitas vezes uma pessoa fala uma coisa e você já fala, ah, eu vou largar. Pois, gente, mas não estou entendendo. Você está servindo quem? É o irmão, que é pecador igual você, não é? Não é diferente da gente. A gente fala coisa que não devia também. Então, misericórdia com o irmão que não foi tão joia contigo. E é a Jesus que você serve. É a Jesus que você serve. Não perca o foco. Não segue firme. A gente conta sempre essa história. Quando Pedro tirou o olho de Jesus, ele afundou. E tem hora que para a vida da gente a gente não está trazendo isso. Então, olha para Jesus que você não afunda não. Vai firme. Até aqui tem alguma coisa que eu falo meio rápido. Gente, qualquer coisa vocês fazem assim. Lá na igreja, quando eu falo, tem uns irmãos que falam, espera aí. Esse livro, eu acho que ele resume muito bem os principais pontos, as questões essenciais do Ministério Infantil. Então, nós vamos seguir nele aqui ainda na parte teórica. Então, é o A, I, O, U, do trabalho com crianças. O A é de quê, vocês acham? Amor. Amor. Uma coisa que não dá para faltar quem trabalha com crianças é amor. Ele usa o texto de Pedro e Jesus ali quando ele dá a ordem de apacentar os cordeiros. Quem são os cordeiros? Os filhotes, não é? O filhote da ovelha. Inclusive, nós cometemos aqui já um erro, porque hoje vocês vão fazer a ovelhinha. a ovelhinha vai servir. Então, agora vamos falar que é para a ovelha perdida, porque o Paulo César falou que nós tínhamos que ter feito o cordeiro, porque a gente estava pensando na Páscoa, mas a gente trouxe a ovelha. Inclusive, vai sortear uma grande entre os participantes depois, mas vocês farão esse tamanho aqui. A gente já trouxe os moldes e tal. Me perdi. O que eu estava falando, gente? Isso, a jamon. Então, é uma ordem apacentar as crianças, as ovelhas. E a Igreja Presbiteriana, graças a Deus por isso, ela tem essa visão de cuidar também da criança. Nós precisamos. Ensinar... Essa é parte do livro. Ensinar é trabalho mal feito quando o amor se vai. É como um ferreiro trabalhando sem fogo ou um construtor sem argamassa. Quando não há amor, não há vida. Cordeiros vivos não podem ser alimentados por homens mortos. Como está a sua vida com Jesus, querido? Se você não acredita naquilo que você está falando, isso não vai chegar ao coração da sua criança. Então, como pode nutrir as chamas aquele que tem mãos úmidas gotejando mundanismo e indiferença? Então, primeiro, a nossa vida com Deus tem que estar legal. E nós precisamos amar as nossas crianças. Para algumas crianças, o Cristo que verão será através de você. Essas crianças do abrigo, imaginem, crianças maltratadas, crianças abusadas. E, às vezes, a única oportunidade que elas tiveram, algumas, a gente nem tem mais contato. A gente não fica sabendo mesmo. Essas crianças voltam para a família ou vão para a adoção. Mas a gente crê que Deus, nesse período, delas sentiram que foram amadas no tempo que tiveram conosco. Então, ame suas crianças e dê o exemplo. Não é só dentro da sala, não, gente. Quando você está aqui na igreja, sentado, na abertura do culto, você está sendo espelho para a sua criança. Se você não fecha o olho na hora da oração, se você não levanta para cantar um louvor, se você fica conversando, se você sai toda hora, você está sendo exemplo para a sua criança. O E. Será de que é o E? Oi? Não é. E de esperança. Quando João Batista foi nascer, seus pais velhos, já e tal, e aí as pessoas diziam, o que vai ser desse menino? Coitado desse menino, o que vai ser dessa criança? Mas o pai do João Batista não tinha essa dúvida. Ele falou, tu, menino, será chamado profeta do Altíssimo. nós temos que ser como Zacarias, crer que nenhuma das nossas crianças vão se perder. Tem esperança que todos eles serão salvos. E aí você diz, olhe, mas são tantos que se afastam do caminho do Senhor. É verdade, mas quem que a gente sabe que vai voltar para o Senhor lá depois? Tem criança que você acha, fala, menino, esse menino é crente mesmo. Olha que menino crente. E aquele vai ser o que vai desviar. Tem outro menino que te dá um trabalho na salinha. E aquele menino vai ser seu auxiliar na UCP. eu tenho uma menina lá, muito gente boa, e ela era terrível na época da salinha. E eu dizia, Samila, hoje vou ter que falar com o meu amigo Samuel. E eles tinham a gangue dos Santos, que eram várias crianças da mesma família. Gente, e eu novinha daquele jeito, porque eles eram cobaias. Uma vez, para vocês terem uma ideia, os novos que estão aqui pensando em começar por esse caminho, e Deus abençoa, a gente foi aprendendo com eles. Certa vez, não tinha celular com lanterna naquele tempo, e eu desci, eu estava sozinha naquela sala, porque é uma coisa que hoje a gente tem sempre mais alguém na sala. Eu estava sozinha, uma sala cheia de meninos e a luz foi embora. Porque a giratinga, o cachorro fechia no poste e a luz vai embora. A luz foi embora e os meninos começaram a gritar. E eu era novinha e aquela gritaria de meninos. Gente, eu fiquei muito tempo sem querer ir para a salinha, eu fiquei apavorada com aquilo. Hoje seria diferente, porque eu já tenho mais domínio de sala, eu já tenho um celular que eu posso ligar uma lanterna, mas aquilo foi... Só que a gente não pode desistir, a gente tem que seguir, Deus vai conduzir as coisas. O I, alguém aí tem uma ideia de o que é? A de? E de? Esperança que nenhum deles vai se perder. E de quê? Talvez o mais difícil. De? De investir. investir hoje é... Talvez você diga, Orly, não tem problema, porque na minha igreja tem igreja mesmo que consegue bancar tudo. O I de investimento. O investimento, ele é necessário. Ali ele vai colocar o texto de quando a filha do faraó pagou para a própria mãe cuidar do Moisés. E o investimento de dinheiro, ele é necessário? Às vezes ele é assim. Às vezes ele é necessário. Mas o investimento mais difícil que nós enfrentamos hoje é outro investimento. Investimento de quê? Do nosso tempo. Esse é um investimento necessário e que muitas vezes as pessoas não têm valorizado isso, colocado ao dispor de usar o seu tempo. Então, é impossível. Quando a gente se lembra lá de Davi, que vai oferecer um holocausto ao Senhor, e ele vai para comprar as coisas para o holocausto, e aí Ornã diz, não, pode levar tudo de graça. E ele fala, acaso eu vou oferecer algo ao meu Deus que não me custe nada? Vocês acham que Deus está nos chamando para oferecer a Ele algo que não vai nos custar nada? É claro que vai custar, gente, mas o preço que Jesus pagou na cruz por mim e por você foi muito maior do que isso. Então, nós precisamos focar. Então, nós vamos dar o nosso melhor para Deus. A de amor e e e ó essa é fácil. Oração. Essa é fácil de falar. Porque, apesar de ser algo, ali vai usar o texto de lamentações, apesar de ser uma coisa que não me custe dinheiro, que não preciso ir, posso fazer isso, né? Onde eu estiver. Como é difícil. Como é difícil a gente dedicar para orar. É que diz, é imperioso reconhecer a verdade daquela afirmação de Agostinho. É mais importante falar a Deus acerca das crianças do que falar as crianças acerca de Deus. Nós precisamos nos lembrar de orar por nossas crianças. Às vezes a gente lembra, né? Por exemplo, lá em Gratinga nós perdemos um pai de duas crianças, crianças próximas, crianças que eu tive que estar no dia que deu a notícia que o pai tinha morrido de Covid. E nessas situações a gente se lembra de orar. Mas, assim, no geral, eu vou ministrar a lição, não. Chegue, ore por suas crianças, peça a Deus por elas, que Deus abra os corações, porque é mais importante falar para Deus das crianças do que para as crianças de Deus. Não haverá ministério eficaz com as crianças sem a prática da oração. A, de, E, I, O, e o U. O U a gente não vai acertar, porque é mais difícil, mas é realmente muito necessário. O U é de urgência. Urgência porque a infância passa muito rápido. Então, é urgente que a gente instrua nossas crianças. nós precisamos falar, fazer isso hoje. Assim, pois, não é da vontade de nosso Pai Celeste que se, que pereça um só destes pequenininhos. A medida, é, a medida que vão crescendo ou vão se adultizando, vão também endurecendo seus corações e ficando cada vez mais marcadas pelo pecado. Então, é urgente, queridos, a gente evangelizar os nossos pequenos hoje. A de, E de, I de, O de, U de, urgência. Muito bem, excelentes alunos. Não haverá ministério eficaz com as crianças sem um coração pleno de amor. Não haverá ministério eficaz com as crianças sem a esperança de que veremos os frutos do nosso trabalho para a glória de Deus. Não haverá ministério eficaz com as crianças sem que se assuma o devido investimento. Não haverá ministério eficaz com as crianças sem a prática da oração. E não haverá ministério eficaz com as crianças sem este sentimento de urgência quanto a ganhá-las. Tem alguma coisa aqui. Ah, tá, eu esqueci uma coisa importante. Lá nós tivemos um menino que não era... Só queria compartilhar com vocês algumas coisas. Acho que isso, às vezes, traz algumas lições preciosas para nós. Nós tivemos um menino que não era criança do abrigo, mas uma criança extremamente carente. E a mãe, todo dia, estava com o marido. O pai, eu nunca nem vi falar se ele tem contato com o pai. E um menino realmente agressivo na escola. E Deus me deu a bênção de trabalhar na escola também, que ele estudava. Então, a gente fazia, assessorava ele um pouco nesse sentido também. Ele era um menino que, às vezes, brigava por qualquer coisa. Perdeu muito nessa questão educacional, porque ficou brincando, brigando, a mãe mudando daqui para ali, dali para cá. E, certa vez, ele me disse que não tinha nenhum projeto de vida, que ele não ia ser ninguém, ele não ia ser nada. A gente fica encabulada com aquilo. Como que um menino, uma criança, vai ser nada, vai ser ninguém? E a gente foi trabalhando com ele. Tem algumas programações até que vocês vão ver que tinha esse foco. E, depois, certo dia, ele disse, tia, eu estou com vontade de ser engenheiro. Falei, meu filho, engenheiro bom, bom demais, esse negócio de engenheiro. O bordo de engenheiro está ótimo. Até, certa vez, falei para o meu irmão, dá uma conversada com ele, traga uma ideia no período que ele esteve lá. E Deus foi trabalhando na vida desse menino. Trabalhando na vida desse menino, ele passou a estudar um pouco mais, responsável com as coisas da igreja. A igreja manda aquele menino, porque aquele menino ia num negócio que ia vender um cachorro quente, ele não tinha dinheiro para comer, mas um irmão da igreja sempre estava ali, quer um cachorro quente? Quer um, não sei o que, e sempre tinha um irmão ali acudindo, roupa, os irmãos da igreja juntaram e falaram, vamos mandar esse menino para o Naupa. Juntaram lá, os outros iam, e ajeitaram e mandaram esse menino para o Naupa. E Deus foi mudando esse menino, Deus foi transformando a vida dele, e ele fez profissão de fé, e esse menino trouxe, parte da família, o irmão dele, daqui a pouco a gente vai até mostrar ele ali também, já se converteu ao Senhor, e Deus está chamando esse menino, eu creio que esse menino vai ser um ministro do Senhor, ele está, a gente é um processo, às vezes uns falam, ou ele fala, não gente, o ministério é um negócio, é um negócio de Deus e da pessoa, porque o ministério não é fácil, então é ele e Deus, Deus está trabalhando na vida dele, eu sei disso, e como é bom, às vezes eu não tenho o dinheiro, precisa fazer o Enem, o treinir, antes pagava, agora não está pagando mais não, os treinir, eu não tinha o dinheiro para pagar, mas eu ligava, fulano, eu estou com o menino aqui, precisa fazer um Enem aí, pode, tinha uns lá que falavam, vou te olhar para subir no palco, não, porque se eu subir, eu não dou quando descer, estou nervoso, mas para pagar a inscrição do Enem, de boa, não é não? hoje ele foi embora, ele foi para Rondonópolis, quando esses meninos mudaram, a gente fala, meu Deus, e agora, o que vai ser desses meninos? Arrumou a igreja que acolheu, esses dias nós estivemos lá, e até para esse menino dar atenção para nós, deu trabalho, porque ele já está envolvido ali na igreja, e homens, lá na nossa igreja, nós temos alguns tios, vocês vão ver nas programações ali, mas que foram extremamente importantes, porque eles não tinham essa figura masculina, e esses tios assumiram essa responsabilidade, como lá é pequeno, esse tio sai com a caminhonete dele, e ele pega esses meninos, quanto mais problemático, melhor, e ele chega com a caminhonete e descarregava lá na igreja, descarregava na igreja, e depois falou, gente, vai precisar construir uma quadra, porque aqui não tem nada para esses meninos fazer, o que vai fazer? Gratinga com esse monte de menino aqui, depois a igreja falou, bom, construiu uma quadra, e construiu uma quadra, e está lá, e você olha, foi Deus, queridos, foi Deus, tudo foi Deus, foi Deus. Dê-nos os primeiros sete anos de uma criança, com a graça de Deus, e poderemos desafiar o mundo, a carne e o diabo. Nesses primeiros anos, enquanto o barro está macio e moldável, vão longe para decidir o formato do vaso. Não diga que sua posição, vocês que ensinam os novos, fica inferior àquelas pessoas cuja maior ocupação é com os mais velhos. Não, vocês têm os primeiros tempos deles, as suas impressões, como vêm primeiro, serão duradouras, e que possam ser boas, somente boas. Os ensinos de nossa infância deixam impressões definidas e distintas na mente, que permanecem depois que 70 anos já passaram. Cuidemos que tais impressões sejam feitas para os mais altos propósitos. Forma de falar com as crianças. Nós já estamos passando para uma parte um pouco mais prática agora. Forma de falar com as crianças. Tem gente que vai falar com menina, acha que está falando com débil mental. Não, menina, é inteligente demais. Você não precisa ficar... Não, gente. Haja com naturalidade, com carinho. Com carinho, isso é imprescindível. Com amor, mas você não precisa ficar... Menina, é inteligente demais. Então, haja com naturalidade. O Spurgeon fala aqui, bem interessante. Ah, como é bom ter um professor assim. Um professor que me deixa chegar pertinho dele. Um professor que não desvai e se envenha, pensa a criança. O defeito de muitos professores é que não chamam as crianças para perto deles, mas tentam criar em seus estudantes um tipo de respeito venerável. Antes que possa ensinar crianças, você deve conseguir a chave reluzente da bondade para destravar o coração delas e, assim, assegurar sua atenção. Diga, venham, crianças. Nós já conhecemos alguns homens bons que eram detestados por crianças. Evite gritar com suas crianças. A gente, quem trabalha em escola, aqui deve ter um bocado de gente na educação, às vezes a gente pensa, tem que gritar, não. Às vezes a pessoa grita, 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 e é o professor que tem menos domínio de sala na escola. Grito não educa ninguém. Então, assim, tudo bem que às vezes você fala um pouco mais alto e você fala um pouco mais baixo, mas esse negócio de ficar gritando com a criança, isso desgasta e não resolve nada. Então, evite gritar. Não minta. Se você não souber, inclusive, às vezes você não sabe o detalhe daquela história, fala crianças, não sei, mas a tia vai pesquisar e vai falar depois. Você não precisa saber tudo. cuidado em deixá-los ociosos. Tenha mais atividade do que tempo. Isso é muito importante. O professor de criança tem que ter o plano A, B, C. Se a luz for embora, então eu não posso usar o data show. E se... Então, você já pensa e já deixa mais atividade do que tempo. Ter responsabilidade, gente. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Chegou no domingo, a tia faltou, não deixou ninguém. Gente do céu maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, se você faz isso, está errado. Não dá. Temos que ter responsabilidade. Eu viajei, deixei lá alguém responsável pelos dias que eu estaria ausente. Nós precisamos ter responsabilidade. Não seja repetitivo. Às vezes você conhece gente que tem um talento enorme, mas todo dia que você vê aquela pessoa, ele está contando a mesma história, ele está contando o mesmo caso. Nem adulto e nem criança suportam isso, gente. Vamos diversificar. as crianças e suas pérolas. Se a gente fosse abrir aqui, eu sei que cada um de nós ia ter inúmeras coisas para contar. Ainda lá, bem no começo, eu ensinei um breve catecismo para eles e fiz uma atividade escrita. Estava lá em quantas pessoas Deus subsiste e quais são elas. Um me chamou, tia, tia, eu lembrei, é Deus pai, Deus filho. Acho que o coleguinha pensou, agora ficou fácil, na hora que eu peguei o papelzinho dele, estava lá, Deus pai, Deus filho, Deus mãe. Ai, Jesus. Aí complicou tudo. Outro dia, estava lá com um menino que era um dos mais levados que eu peguei nesse tempo mais atual. E aí nós temos um parquinho, a igreja construiu um parquinho assim, e ele estava brincando, só que a gente deixa eles irem para o parque e depois é devocional, porque aí os tios estão olhando aquelas crianças. E eu cheguei, ele já estava no parque, e eu disse, venha, porque não pode cair agora, só depois. Ele olhou para mim e disse, que mal que pode ter uma criança brincar num parque. Gente, eu saí e indo sozinha ali, deixei o menino ali, porque eu achei muito joia a ideia dele. Olha, até aqui tem alguma pergunta sobre o que nós falamos? Ok? Estão conseguindo seguir aí o raciocínio? Se organize, gente. Essa questão do planejamento, de organizar as coisas, é de suma importância. Se você vai trabalhar, agora a gente vai falar um pouquinho sobre materiais, independente do que, se organize, leia a lição antes, vocês moram longe, tudo é longe, eu vou precisar, ah, eu precisava de uma cartolina branca, ia ficar tão bom se eu tivesse uma cartolina branca, mas isso é domingo à tarde. Como é que vai fazer? Tem jeito, então, dê uma lida na lição. O que você precisa para dar essa lição? dê uma olhada, já se organiza, planejamento é essencial. EBD, culto infantil e UCP. Eu, particularmente, não trabalho com a Escola Bíblica Dominical. Trabalho com o culto infantil e com a UCP. Mas a gente sabe que a EBD é voltada mais para o ensino, assim como a dos adultos. E o culto, para a adoração, como é no dos adultos. A UCP é uma coisa mais tranquila, no sentido de mais liberdade no currículo, vamos dizer assim. A pandemia veio e torceu e seitou e jogou fora, não foi? Porque quem ia na Escola Dominical, lá em Gratinha, teve um tempo que quem ia na Escola Dominical não podia ir no culto. Quem ia no culto não podia ir na Escola Dominical. Então, de qualquer jeito, a criança ia ficar, ia faltar algo. A sala. Tem gente aqui que tem prédio que é cedido ou alugado e não tem como fazer uma decoração na sala. mas é sempre importante, queridos, independente se você tem uma sala de prédio próprio, como é o caso aqui do Guará, como nós, lá em Gratinga, ou se não é, chegue antes. A sala está limpinha, mas as cadeiras estavam todas amontoadas. Aí você entra com os meninos, vamos arrumar a sala. Não, gente. Chega antes, arruma a sua sala. Tem gente que começa até bem e fala que o meu companheiro lá só eu todo domingo. Meu companheiro nunca chega na hora. Eu não vou fazer também, não. Mas você está fazendo para o seu companheiro ou para Deus? faz direitinho, gente. Não descansa, não. Então, arruma a sala. O seu aluno, na hora que chega, ele vê que você passou ali, que você teve o carinho de ir na sala, de arrumar. Tem domingo que eu resolvo que eu quero a sala de círculo. Tem domingo que eu quero virar a sala para cá. Eu viro a sala. A hora que eles chegam, eles já viram que eu fui lá na sala. Nada deixa um homem mais cansado do que o cuidado de almas. Assim é em parte com todos que ensinam. É tudo parte do livro do Spurgeon, tá? Não podemos fazê-lo sem se entregar. A pessoa precisa estudar a lição, precisa fazer algo com carinho para a sua sala, precisa instruir-se. Pensando em culto infantil, lá na nossa, a gente só sai na hora da mensagem. Eu não sei como é. Cada igreja tem aí. Então, se eles ficam uma parte na escola dominical ou no culto dentro, lá com os adultos, então pergunta o que é isso que o pastor leu? Vocês perceberam a música do conjunto lá? Olha, ela lembra aquele texto daquela história que nós estudamos aqui. Porque aí ele vai aprender a ficar ligado aqui na hora que ele está na igreja também. Então, faça uma pergunta ali para poder ver se está todo mundo ligado. Mães na sala. Um problema, né, gente? Quando a mãe... Quem cuida de pequenos que passa por essa situação... Já tivemos situação de mãe lá que o menino queria o lápis, a menininha queria o lápis cor de rosa, a mãe lá ia tomar o de outra criança e dava o lápis rosa para a sua filha. Gente, é triste isso. E tem mãe que você vai falando com jeitinho, olha, não vai ser bom para ele, mas tem mãe que no serviço aguenta tudo que for, puxa. Na igreja, se falar que o menino é bonito, já está querendo sair, não é assim? Então, a gente precisa de sabedoria do Senhor, de ir levando, de ir levando. E não adianta, ah, e agora não vou fazer mais porque tem uma mãe na sala. Vai levando, vai levando e Deus vai trabalhar. Não deixe os alunos avançados de lado. Outro problema. Às vezes, esses tempos atrás, a minha filha foi excluída da gincana. Está errado. Não, ela ia responder tudo. Como assim, gente? Aí a tia tinha colocado ela para ajudar, ajudar, para tirar ela de responder. a gente não pode fazer isso. Claro que a gente tem que estar sempre preocupado com o que leva um pouco mais de tempo, que não tem acompanhamento em casa. Mas eu já tenho que ter um... Ah, eu tenho então umas perguntas aqui um pouco mais fáceis, aí eu direciono para os mais velhos uma outra caixinha de perguntas. Então, eu tenho que pensar como envolver e não deixar de lado, porque senão fica complicado também. Vamos ficar de pé para cantar isso aí, que eu sei que todo mundo sabe, só para descansar. E o esqueleto, vamos lá? Vamos pensar como que a gente vai receber, também com carinho, os nossos visitantes. Eu sei que essa todos sabem, todo mundo sabe essa? Então, vamos lá. Boas-vindas, bem-vindos são, boas-vindas para vocês, aleluia, boas-vindas, bem-vindos são, venham, venham outra vez. Vamos de novo? Boas-vindas, bem-vindos são, boas-vindas para vocês, aleluia, boas-vindas, bem-vindos são, venham, venham outra vez. Agora vou pôr outra aqui, rapidinho, só mais uma de amigas. Vocês sabem essa? Alguém sabe? Então, vamos aprender essa, tá bom? Diz assim, tá meio claro? É amiguinho visitante, você veio nos alegrar. Como é que você se chama, o seu nome diga já. Então, canta assim, amiguinho visitante, você veio nos alegrar. Como é que você se chama, o seu nome diga já. Aí, o que acontece? A criança que está visitando, ela vai falar o nome dela. Na salinha lá, toda criança diz que vai com todo mundo. Aí, todo mundo faz conta que é visitante. É bom que o aluno se sente confortável no meio. Às vezes, eles falam, tia, eu tenho visita. Vamos cantar a música do amiguinho visitante, vamos embora, né? Então, vamos cantar. Aí, a hora que chega, o seu nome diga já. Olha, aí todo mundo fala junto, cada um o seu nome, tá bom? Vamos tentar mais uma vez? Amiguinho visitante, você veio nos alegrar. Como é que você se chama, o seu nome diga já. Olha, Anny, última vez que vocês puderem usar mesmo na salinha de vocês. Vamos lá? Amiguinho visitante, você veio nos alegrar. Como é que você se chama, o seu nome diga já. Olha, Anny, muito bem, podem sentar, gente. Momento de oração. Quando é a sala dos pequenos, eles até brigam para ver quem vai orar, não é? Todo mundo quer orar. Quando eles vão crescendo, pelo menos lá para mim, é assim. Aí eles já vão ficando meio receosos, não querem ler, não querem orar. Então, o que é que você pode fazer? Você pode fazer o palitinho, o sorteio, os palitinhos de picolé com os nomes dos alunos, aí você já tira um palitinho, hoje quem vai orar para nós. E eu falo para eles, não tem problema, se não conseguir orar, te ajuda. Então, para que eles se sintam encorajados a orar, porque é importante que todos eles aprendam a orar. É uma coisa que, às vezes, eu falo para os professores do berçário. O berçário, às vezes, fala, meu Deus, não é tão difícil, porque me encheu a orar. Mas se a criança aprendeu a sentar, se a criança aprendeu a fechar o olho na hora da oração, gente, já é um ensino, já é um avanço, não é? Quando a gente voltou da pandemia, agora as crianças tinham perdido isso. Até que a criança voltou a sentar e fechar o olho na hora da oração e saber que tem a hora da história, isso já é um avanço muito bom. O versículo, gente, o versículo é uma coisa que a gente tem que tentar que eles guardem a palavra no coração. Então, eu coloquei algumas formas aqui, ali, não dá para ver muito, aqui nessa de baixo, eu usei itens mesmo. Então, eu coloquei sapato, globo, a Bíblia e um bichinho. Quando vocês vão, os meninos vão ganhar, quem tem criança, as crianças vão ganhar aquele negócio lá nas lanchonetezinhas, esse aqui, acho que foi até aqui. Então, você já toma da criança, do filho. Já vai, vem um negocinho assim. Ai, eu tenho que escolher. É uma caixinha, isso aqui foi dos girafas. Gente, de tudo que foi, parte do país, de tudo que é país. Aí, já usei, ali usei. Então, sapato, ide, por todo mundo, o globo, pregar a palavra, a Bíblia mesmo e esses bonequinhos, toda criatura. Então, se você tem itens, fica joia. Ali, naquele de cima, é bem facinho, porque é só imprimir e aí você coloca o cordão e coloca as partes do versículo e aí você vai tirando aquilo ali à medida que eles vão decorando. Para quem usa quadro, é a forma mais simples e é muito eficaz. É você ir apagando, né? Vai apagando. Ah, vocês não vão dar conta desse versículo e você apaga uma palavra, apaga duas, apaga três. Penso que não, você apagou e eles estão com o versículo guardado ali. Esse último, eu não sei se dá de ver direito, eu achei muito legal essa ideia, a gente fez esse ano, o Paulo Sérgio construiu para mim, então, ali é um plástico escrito e a hora que vai colocando aquele negócio que é como uma lanterna, vai aparecendo. Eu acho muito bom, quando leva um trem, que você fala, oh, tia, eu acho ótimo isso, mas logo eles dizem, foi o pastor que fez, não foi? Eles logo dizem isso. Conheça seus alunos, queridos. Não pense assim, ah, eu vou, eu estou na escala, algumas igrejas com escala, né? Eu estou na escala e eu vou lá, cumpro minha tarefa e vai, não. Crie vínculo com seus alunos, ah, você consegue, tem uns planners legais que o pessoal usa na escola mesmo, então, coloca a data do aniversário dos seus alunos, o que eu vou mostrar ali talvez seja impossível em Brasília, mas lá para nós não era tão, então, a gente, dos alunos do nosso culto infantil, a gente teve um ano que a gente foi na casa deles. É difícil, porque se você começar, você tem que ir até o final do ano, né? Fazendo. Para vocês, eu sei que seria impossível, mas como a gente tinha muita criança que nem é filho de crente, a gente era muito bem recebido nessas casas, então, a gente ia, levava um chocolate, lia a Bíblia naquela casa e isso chama a atenção daquele que não é crente, mas se você não tem essa possibilidade, telefona para o seu aluno ou o seu aniversário, né? dá um parabéns para ele ali, uma coisa mais pessoal, isso é muito bom, conheça seus alunos. Música boa não envelhece. Daqui a pouco vocês vão ver o material que a gente fez ali e aí eu usei lá o Salmo 40, 17. É uma música que os adultos cantam, mas dava certo na minha e a gente aprendeu com eles. Ah, o sabão, o barquinho, não tem problema, não seja repetitivo, procure a música que vai casar com a sua história e use, cante, mesmo que for do seu tempo de infância, está valendo, tá bom? Material, vocês vão falar, Orly, qual material melhor, melhor de todos que você acha que você vai indicar para nós? A Bíblia. Esse é o melhor material. Às vezes eu vejo, queridos, eu não sei qual é a realidade de todas as igrejas que aqui estão, mas às vezes eu vejo o pessoal falando assim, ah, gente, só pode ser se for da editora cultura cristã, presbiteriana, legítima. Aí eu vejo, às vezes, uma congregação pobrezinha que passa lá na nossa igreja e fala assim, não tem uma sobra de material para a gente usar lá na nossa igreja? Você não tem umas revistas que sobraram? Então, o que não muda é isso aqui, o que é inerrante, é imutável, é a palavra de Deus. O material é muito importante, nos ajuda muito, mas a gente tem que estar sempre olhando se está de acordo com a palavra. Eu sempre falo para os meus meninos, olha se o que a tia está falando está de acordo aqui com a Bíblia. Então, o principal é a Bíblia. Cuide bem daquilo que você busca, você está ensinando crianças, importe-se com o que você lhes ensina, coloque veneno na fonte e contaminará todo o ribeirão. Cuidado com o resultado que você busca, você está torcendo a árvore nova e o carvalho velho vai estar curvado por isso. Cuide bem, é com a alma de uma criança que você está mexendo, é a alma de uma criança que você está preparando para a eternidade, se Deus está com você. Minha advertência solene vem da parte de todas as crianças. Realmente, se é assassinato, administrar veneno a quem está morrendo, deve ser muito mais criminoso dar veneno a vida juvenil. Se é errado conduzir mal um idoso de cabeça branca, deve ser muito mais dirigir mal os pés dos jovenzinhos na estrada do erro, onde pode ser que caminhem para sempre. Então, é uma responsabilidade muito grande, muito grande, queridos, que a palavra de Deus é que tem que nortear tudo aquilo que nós vamos definir. Conta-se que certo homem estava se sentindo sozinho, morava sozinho, e ele falou vou no pet shop escolher um animal de estimação para poder me fazer companhia, chegou lá, se você for contar isso para as crianças você floreia, eu já peguei o cão estoque da minha filha, já peguei um passarinho que fica na gaiolinha, você pega entre os bichos e já dá para você utilizar e focar para eles também. Então, o homem foi lá no pet shop, olhou o cachorro, falou, não, o cachorro não, vai fazer muita sujeira, não sei o que, olhou para o peixe, você floreia do jeito que quiser. Aí ele viu o passarinho cantando, ele falou, é isso que eu preciso, um passarinho cantando todas as manhãs é o que vai alegrar o meu dia. Levou o passarinho para casa e aí nada do passarinho cantar e foi, tentou uma coisa e tentou outra e nada do passarinho cantar. Voltou no pet shop, falou, o passarinho está cantando, mas a moça tinha que cantar. Não, leva uma par do dia para ele ver outro passarinho que aí ele vai se sentir uma companhia, e ele fez isso, o passarinho nada de cantar. Voltou no pet shop, falou, o passarinho não canta. Aí ele disse, olha, leva uma banheirinha com água ali, ele se banha, refresca, molha as penas e vai ficar feliz. E o passarinho nada. No final, o passarinho morreu. Voltou no pet shop e disse, o passarinho morreu, mas moço, mas por que o passarinho estava tão saudável? Que tipo de alpiste você estava dando para ele? Não, eu não estava dando alpiste nenhum. Morreu, faltando o principal, a comida. Muitas vezes, a gente está fazendo isso, arrumando a banheira para os meninos, arrumando a piscina, arrumando não sei o quê. E o principal, que a palavra está ficando de fora. Aí não adianta, vai morrer mesmo, morrer espiritualmente. Então, cuidado com aquilo que... Vocês podem usar essa historinha para falar sobre a importância de eles lerem a Bíblia, tá bom? Aí vocês floriam bastante. Mas eu queria dizer isso, a necessidade é a palavra. Qual a necessidade de suas crianças? Claro que a palavra é a essência de tudo. Mas qual a necessidade? Certa vez, uma dessas meninas do abrigo me cercou e disse, tia, o que vai ter hoje na salinha? Aí eu pensei, meu Deus, quer saber da história que eu planejei, que não sei o quê. Mas antes que eu terminasse o meu raciocínio, eu disse assim, tia, você podia ter feito um bolo, hein? Mas a necessidade daquela criança era comer, gente. A necessidade era comer, eles não tinham essas coisas. Eles até faziam, são muito bem cuidados no abrigo, mas tem vontades que as outras crianças não tinham. Então, nós levávamos comida mesmo, tinha que levar bolo, tinha que levar... Os pais, às vezes, nessa época, já nós chegamos de ter dez crianças do abrigo na igreja. Você fazia uma festa de aniversário com esse monte de criança carente que o outro tio trazia, você entendeu? Que negócio que os filhos da igreja, nem tinha um lá, sobra nada do bolo, nada do cachorro, nada de nada, você entendeu? O negócio é a necessidade deles é comida. Quando a gente chegou nessa pandemia, eu falava, meu Deus do céu, o que vai fazer? Esses meninos já estavam ruins com EBD, culto e... e o CP. Agora, mal é mal nenhum, os pais que têm coragem de trazer. O que vai fazer? E aí eu pensei, falei, não, a palavra de Deus, a Heloísa esteve lá no encerramento dessa atividade aqui. Então, nós fizemos um concurso de versículos, porque aqueles que iam, pelo menos eles tinham que estudar a Bíblia pelo menos uma vez. E aí eu combinei com a tia, com a missionária da escola dominical, ela tomava, porque eles não podiam ir nas duas, quem ia na escola dominical, a missionária tomava, e quem ia no culto eu tomava os versículos. Porque, de alguma forma, eu potencializava o ensino da palavra. Tinha criança que todo domingo dava um versículo, é pouco, é, mas era melhor do que nada. Então, a maioria das crianças, pelo menos um versículo ele dava todo domingo. Tinha algumas que, infelizmente, não, mas isso não pode nos desmotivar. Essa criança, a Júlia, que vocês veem aí, ela decorou 145 versículos. Ela tinha no domingo que ela dava três salmos menores de uma vez só. No encerramento, ela falou o salmo 139 na frente da igreja todinha. Então, isso é coisa para a vida, gente. Quando a gente decora quando a gente é criança, a gente não esquece mais nunca. Então, decorar versículos é uma coisa que não cai de moda nunca, gente, guardar a palavra no coração. Outra ação que nós tivemos, eu estou colocando essa questão das ações e vou mostrar várias, porque isso serve, às vezes, de incentivo, de ideias para que vocês reutilizem. Para suprir essa necessidade foi o cantinho teológico, que eu vi, inclusive, no grupo CPs do Brasil, que ela está dizendo, disse, e eu vou, inclusive, dizer, se alguém quiser entrar no 2, depois me procure, eu posso adicionar no 2. No 1, infelizmente, é um pouco mais difícil. Aí nós fizemos o cantinho teológico. Em Gratinga não tem livraria evangélica. Muitos pais nem fazem compra por internet. Então, o que a gente ia fazer para potencializar isso, para que eles leiam uma coisa de qualidade? Então, nós pegamos, peguei os livros dos meus filhos, de quando eram pequenos, mas alguns da igreja, fizemos uma compra pequena e fizemos uma barraquinha, inauguramos ali na EBD, e, após isso, só funciona mesmo, funciona no culto infantil, a barraquinha fica do lado de fora de uma das salas e, no final do culto, eles trocam. me surpreendi com o resultado. Eu pensei que não ia dar uma demanda. Nós já tivemos que comprar mais livros porque eles estão sempre ali trocando o livrinho depois do culto. Então, eles leem, levam durante a semana, leem e, depois, quando terminam, trazem. A gente fez a ficha de saída, de entrada do livro. Então, pode ser que, para alguma igreja, seja de utilidade. Eu vi de acordo com as necessidades das nossas crianças lá. Está bom? Selecione ideias. Às vezes, você fala que não deu conta de fazer. Mas, gente, você não organizou, não selecionou ideias. Você precisa selecionar. Hoje, as redes sociais nos ajudam muito nisso. Às vezes, a gente põe tudo errado, tudo errado. Mas, do mesmo jeito que as nossas crianças estão sendo bombardeadas para o lado errado, nós estamos sendo bombardeados, temos a possibilidade de ter inúmeras ideias sobre N assuntos. Então, o que eu já faço? Eu não sou uma pessoa muito organizada. E, às vezes, só abrindo um parêntese para isso. Deus! Às vezes, a gente quer que a outra pessoa da minha equipe seja igual a mim. Ela não precisa ser igual a mim. Porque Deus mandou uma, Daiane, por exemplo, que é uma das minhas auxiliares da UCP, que, se for para ela falar na frente, ela morre. Mas, pensa em uma pessoa organizada. Então, a gente vai fazer algumas... Ela está ali anotando, arrumando, organizando. Porque eu vou falando, eu pongo um menino aqui, um menino lá, depois eu esqueci onde é que eu puse o primeiro menino, mas aí ela tem anotado lá. Então, cada um de nós temos uma função no corpo de Cristo. Selecione as ideias. Cria lá no Pinterest. Eu vou criando as pastas. Estou querendo mexer com um negócio demais que vencedores. Aí eu ponho uma pastinha. Ação de graças. Natal. Páscoa. Aí eu estou ali fuçando, vi, joguei na pasta. Joguei na pasta. Aí, lá no Facebook, tem hora que eu acho, criei um grupo. Tios da UCP. Lá só os nossos. Aí, vão jogando as ideias lá. Aí, tem aquele grupo de WhatsApp que todo mundo tem, né? Salvar coisas. Só eu. Eu e eu, né? Todo mundo tem aquele. Então, viu no WhatsApp, lá no grupo dos CPs. Então, isso aqui eu vou usar. Eu já jogo no meu. Salvar coisas. Se organize. Selecione as ideias. É o planejamento. Quando eu chego para aquele ali que ele coloca muita coisa em prática, eu já chego com tudo planejado. Eu preciso disso aqui para tal dia. Agora, eu vou chegar... Ele tem inúmeras coisas, né? Ele é o pastor da igreja. Como é que eu vou chegar? Não, não é de última hora. É com planejamento que você vai conseguir fazer isso. O que você faz bem? Pensa. Eu toco. Levo o seu violão com seus meninos, gente. Toca lá com seus meninos. Eu não toco, né? Mas o outro toca. Ah, o outro faz bem fantoche. Gente, eu sou um negação com fantoche. Não é para mim, você entendeu? Eu gosto de contar histórias, né? Mas não uso muito fantoche. Usa outras coisas. Mas você trabalha bem com fantoche. Usa o dom que Deus te deu. O lúdico cria memórias em nossas crianças. Mas nunca se esqueça da centralidade de Cristo. Nós já falamos um pouco sobre isso. Então, às vezes, você quer... Eu amo fazer essas programações aí, né? Vivi com coisas assim que vai criar memórias nele. Mas nós temos que pensar qual a mensagem que nós estamos levando. Material. Já falei sobre a Bíblia, né? Então, você pensa. Qual a necessidade das suas crianças no sentido de... Qual o conhecimento que elas têm? Elas sabem abrir a Bíblia sozinha? Abrem a Geu. Seu aluno abre rápido. A Mois. Então, está lá aquela musiquinha, né? Quem dá aula há muito tempo, os adolescentes, quando falam lá na gincana, os livros da Bíblia, o que vem e depois eles vão lá... Não é assim? É útil para nós, adultos, que dirá para eles. Então, ensina a musiquinha. Esses dias, meus alunos estavam ruins. Essa turma que eu peguei agora, eles ainda perderam dois anos na pandemia. Então, eu falo agora, final da lição. Aí já terminou a lição e tal. Vamos ver lá. Quem lê primeiro vai ganhar um Kit Kat. Tia Geu, não sei quanto, não sei quanto. E vai. Estou com um problema que ainda... Algo que tem me incomodado. A gente tem tentado. Eu tenho uma menina de 11 anos que ela não sabe ler, queridos. Os pais, zona rural, aquele negócio. E aí ela fala, Tia, não faz esse de abrir a Bíblia, porque eu não ganho. E na oralidade ela me responde bem. Mas eu não posso deixar. Eu falo, não, eu vou fazer os dois. Tia vai fazer desse e vou fazer uma pergunta da lição. Porque pergunta da lição... E a gente fica ali. A gente sofre com eles, mas faça isso. Então, ensine seus filhos, as suas crianças, essas coisas básicas. Falando um pouco sobre material, e eu sei assim, cada igreja... Gente, que lindo, não é? Hoje mesmo tem três pessoas que trabalham com o departamento infantil na igreja. Isso é bênção do Senhor. Mas nem todas as igrejas são assim. Então, só vamos caminhar um pouco nesse sentido. A nossa igreja de culto infantil faz esse material aqui. Inclusive, eu estive com o pastor Eduardo Assis, semana passada, lá em Jatair. E ele me disse, em primeira mão, que já falta só imprimir o quatro. Algumas igrejas eu sei que já usam esse. Então, independente do material que você está usando, vá além do seu material. A gente vai mostrar isso aqui um pouco. Aquele ali, por exemplo, é do Crianças Adoram a Deus. Eu não sei se do um ou do dois, esse que está no telão. Então, ele fala sobre a ceia, sobre o batismo. Tem algumas lições sobre isso. E aí, o que eu fiz? Eu levei um pastor, um presbítero e um diácono, que estão ali com minhas crianças. E aí, a gente falou, deu a lição do sacramento com essas pessoas lá dentro. E depois abri para as crianças perguntarem. Então, por exemplo, as crianças todas só conhecem, na igreja, praticamente o Paulo Sérgio de pastor ali. E aí, perguntaram, Paulo, por que para ser pastor tem que ser careca? É uma dúvida. Perguntei se eles achavam que a água do batismo tinha alguma coisa especial. Tinha criança que achava. Então, são coisas simples, mas que às vezes a criança não tem. E aí, eles perguntaram para o diácono. O que o diácono faz? Tem criança que acha que o diácono recebe dinheiro. Então, eles puderam perguntar para o diácono se ele ganha bem, como que é. Então, fizeram esse momento ali. E é bom você levar o líder da igreja. Às vezes, você não pode levar o pastor, que ele está lá pregando, mas você pode levar outras pessoas ali. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, que agora nós já estamos começando a entrar nas atividades. Então, é só levantar a mão. Esse material aqui, não sei se vocês conhecem também. É da Igreja Cristã Evangélica. Festas Bíblicas e Atuais. Já viram, não é? Não sei se alguém já trabalhou com eles. Eu tive que estudar muito. Aqui, por exemplo, dá para ver ali. A gente fez o tabernáculo. A gente estudar essas cores, desses tecidos, é um negócio. Mas como que a gente aprende? Era coisa que eu precisava aprender. A gente construiu, no fundo da igreja, o tabernáculo e todas as coisas. E o santo dos santos. E aí eles iam e vivenciavam isso. Aqui do lado tem a festa da colheita, que a gente fez com eles. Aqui tem eles doando no dia da festa da colheita, levando roupa, levando brinquedo para poder doar. Na do meio tem o sacrifício. Eles levando a ovelhinha de papelão, já saíam ali com um copinho de ketchup com o sangue da ovelha. E voltavam para a barraquinha para sentar em família, como que era. Difícil a execução de um negócio desse. A gente faz todo o culto assim? Claro que não. Quando a gente assumiu alguns desses materiais diferenciados, isso não traz essas ideias. Isso aí a gente ampliou o material. Aqui, por exemplo, eles usam como se o culto já começasse dentro da salinha. Nós não. Lá a gente só sai na hora da mensagem. Então, a gente tem que adaptar nesse sentido. Está dando para ver aí, não é? Esse outro material, para mim, de tudo que eu já fiz de culto infantil, foi o material mais especial que eu já trabalhei com as crianças. Que foi Missões e você. Alguém já trabalhou esse material? Já trabalhou, não é? Dentro desse material, e eu não achei aqui, não achei lá, ele veio em encarte missionário. Não sei se vocês já viram. Só que o nosso, como a gente só sai na hora da mensagem, era impossível eu fazer uma história bíblica, falar do missionário só no período que eu tenho com eles. O que eu fiz? Eu dividi o material. Aí eu fazia um culto dentro das salas, a salinha normal, cada sala no seu. E, no próximo domingo, a gente fazia fora da sala, num ambiente montado. Então, é trabalhoso, mas muito especial. Dá de fazer com CP também. Trabalho missionário é um negócio que sempre impacta a vida dos professores e das crianças, gente. É um negócio deusagem mesmo. E aí a gente... Ah, era de um missionário na tribo indígena. E nós decorávamos tudo índio. Um irmão fazia paçoca. Ô, tia, eu queria coca para beber com paçoca. Índio não bebe coca, bebe água de mandioca. Mas o crescimento dessas crianças nessa fase... Porque aí a gente trazia... Ah, eu ia falar sobre a Índia. Eu trazia um pouco da geografia daquele país, sobre a África, os animais daquele país. Eles ficavam doidos. Eles não queriam faltar por nada para poder... E foi um tempo muito maravilhoso mesmo. A questão do investimento. O investimento. A gente tem lá muita coisa. Tem uma sala cheia de bagulho mesmo dessas questões. E daí a gente dividia, porque era só um lanchinho ali, só para eles. Só que a gente tinha que ter um cuidado enorme. Por quê? Porque como a gente fazia um lanchinho, os irmãos saiam doidos para poder e pegar um lanchinho das crianças. Então, nós tínhamos que servir ligeiro às crianças. Mas, ao final, nós tivemos que fazer... Tinha até uma ovelhinha aqui no de Israel, está vendo? Até uma ovelhinha verdadeira ali e tal. Ali o do Japão. Foi muito bom. No final, nós fizemos o culto das nações com toda a igreja. Porque o trabalho foi levando para isso. E aí foi um momento maravilhoso com todos os irmãos envolvidos nisso aí. Esse material aqui não foi material nenhum. Foi só a Bíblia. Nós fizemos uma sequência revivendo o Antigo Testamento. Mesmo que seja simples, eu acho que é uma coisa que vale a pena. Pega a sequência bíblica ali e vai. Então, nós fizemos as histórias bíblicas. Nós fazíamos uma fora da igreja, uma dentro da igreja. Ali, aquela última foto ali, ela tem uma simbologia. Não dá para ver direito, não é, gente? Mas ali tem o pastor, um presbítero e um diácono. Um arrumando a galinha, o outro arrumando o passarinho. Percebe o amor de todos? Então, eu posso contar com o meu presbítero, com o meu diácono, que antes do culto passou ali, deu uma arrumada na galinha e aí subiu para o culto. Então, um porco, uma tartaruga, que os irmãos tinham na casa. Irmão, você tem uma tartaruga, você traz para mim, que eu vou falar da criação hoje. Trouxe. Então, a gente fazia um culto dentro, um culto fora também. Ali, nós estamos contando a coluna de nuvem, a coluna de fogo. Não tem nada demais, é uma nuvem, um foguinho ali. A gente está descendo no pátio da igreja, indo, e aí estamos atravessando o mar vermelho, uns panos balançando o mar e vamos embora, atravessando. Aqui o José, no Egito. Olha como ficou lá tudo bonito. Pense, você gostaria de ouvir a história que você está contando? Nós estamos já partindo para o final, porque nós queremos dar um intervalo daqui a pouco. Você gostaria de ouvir a história que você está contando? Gente, tem gente que vai dar aula para a criança. Pega aqui o livro, Criança Adorar a Deus. Então, hoje, criança, nós vamos falar de... Gente, o mundo está pegando fogo lá. Você tem que interagir com os meninos, senão eles põem fogo no mundo mesmo. Então, estuda a lição. Olha, eu não consigo dar a lição sem olhar um pouco. Então, faz só um lembrete ali e é olho no olho do menino aqui. Tinha um menino que era tão levado. Teve uma época, irmãos, que eu peguei uns meninos difíceis, que eu chamava os meninos no plural. Rafaéis, Gustavos, porque o negócio era complicado. Então, tem que agilizar. Tem que... Deixe Deus trabalhar na sua vida também através da lição. Vive em si com eles. Seja autêntico, use a entonação a seu favor, use seu corpo, gesticule. Essa questão aqui, se você pegar uma Bíblia da APEC, se você tem dificuldade, é uma coisa que ajuda. A Bíblia da APEC, ela já vem com as histórias todas ali separadinhas. Então, é interessante. Se você tem lá no material, também já vem a sequência da história. Então, estude, estude. E a Bíblia, queridos? Vai lá na Bíblia e leia, leia. Quando o Davi, quando você chegou, você fez a introdução, floreou, quem já brincou de chilingue, não sei o quê, parará. Quando você chegou, o gigante morreu, você acelera, Fih. Ele já queria saber se o gigante ia morrer ou viver. O gigante morreu, você acelera, que a atenção dele já é pequena. Até ali, chegou no clímetro, ele já sabe, vai lá e não esqueça de aplicar para a vida deles. Organize uma série diferenciada de vez em quando. Então, lá, por exemplo, janeiro, esse ano, não porque eu viajei, mas, assim, janeiro, eu gosto de fazer uma série diferenciada. Por quê? Porque eu tenho muitas crianças minhas que estão viajando e tenho muitas crianças de outros lugares que estão lá. Então, aí eu faço um material, assim, paralelo. Como que eu faço? Então, na minha sala eram três professores, até antes da pandemia. Eu reunia, a gente definia lá quais as lições. E aí, o que vai ficar com quem, vamos dividir, como que vamos fazer, cria um grupo de WhatsApp ali e vai organizando por ali. Fizemos Jesus, o médico dos médicos. Foi excelente, gente. Olha, aquele potinho de xixi ali é sucesso, né? O menino está achando, eles acham bom esse trem. Então, fizemos os negocinhos ali, uma balinha de coco para imitar um algodão. E aí, fomos estudando histórias dos milagres de Jesus. Foi um tempo bom. E não é uma coisa tão difícil, você faz só dentro da sua salinha e está ok. Olha lá, maleta com caixa de sapato. Essa pílula é feita com duas caixas, duas latas, né? Com a boca para cá e para cá, onde vai pôr o balão. E aí, parafusou no meio, revestiu de EVA ali e deu para ver, né? Inclusive, tem no Crianças Adoram a Deus as vitaminas. Então, dá para usar essa mesma pílula aí. É bem interessante. Fizemos, olha lá, aquele tapete. Que tem hora que ele está como tapete, tem hora que ele está como painel com uma fita vermelha, que eu não sei como é que chama, mas restreende material para a construção, viu? Que fez esse negócio aí do... Nesse negocinho aí. E aí, fomos... Essa outra professora aí, ela é enfermeira, falou um pouco sobre a rancenia, o Diego falou do leproso. Então, a gente trouxe um pouquinho mais de conhecimento. Esse irmão aqui, ó, usa o recurso humano da sua igreja. Lá na minha igreja não tem nenhum médico. Não tem nenhum médico. Mas não tem médico de gente, mas tem médico de animal. Então, está valendo também. Aí, já chamei o irmão, falei, vou contar. Era o dia de contar, né? Dia de contar do homem que tinha as pernas molinhas. Mas que tinha quatro amigos que se importavam, que tinha um coração que se importava com aquele homem. E que souberam que, naquele lugar, tinha uma casa onde Jesus estava, né? E aí, você vai contando a história. Mas, além de contar a história, nós convidamos esse irmão para poder ir lá com o coração do boi. Então, depois dessa hora, nós já tínhamos deixado a sacolinha com luva, com não sei o quê. Vocês acham o máximo, vocês combinam com a Viviane, que ela deve ter lá umas toquinhas, umas luvinhas. E aí, o irmão levou o coração no isopor. Abriu o coração do boi. Ah, olha aquele negócio. E abriu o coração. Como que é o coração por dentro, né? E não sei o quê. E aí, a meninada, olha lá. Está lá todo mundo estudando o coração, está vendo? Ali. Gente, é memória, né? É a memória. Claro que o importante foi ensinar que os amigos se importavam com aquele. E levou até Jesus. Mas, faça algo ali junto. Fizemos algumas caixinhas de remédio, não sei o quê. Foi um tempo muito precioso. Aqui não vai soltar, né? Porque era uma música. Que música que eu usei? Isso é uma música de adulto. Salmo 47. Eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor. Ali está os meninos cantando. É um versículo da palavra de Deus. Colar, gravadinho na cabeça deles. Jesus lá em casa. Alguns de vocês já devem ter feito essa atividade, né? Já fizeram? É uma maleta. Então, o que acontece? Como muitas crianças lá não eram crentes, mesmo nos lares crentes, infelizmente, às vezes, as coisas não estão como deveriam estar, na verdade. Então, é uma questão de potencializar. Na malinha vai Bíblia, vai um caderninho. E aí eu colocava o quê? Por exemplo, a gente fez essa série de histórias. Então, era Bartimeu, era a cura do leproso, os amigos. Então, eu coloquei algumas coisinhas que eles podiam montar as histórias em casa, no momento de culto doméstico. Funciona sempre? Não. Por quê? Porque se eu estiver fazendo um material que não vou dar uma sequência e ficar ali repetindo, repetindo, ele vai chegar na casa dele e vai ter muita dúvida, ele não vai conseguir contar. Mas, nesse caso de uma série diferenciada, dá certo. Esses menininhos levaram, inclusive, para o abrigo da cidade. Aí, escreveram assim, alguém do abrigo. Foi maravilhosa essa semana. Foi ótimo aprender com o Cleiton sobre Deus. Como Deus pode realizar milagres, trazendo de novo a visão de uma pessoa que nasceu cego. E isso só prova o amor de Deus por nós. Sabemos que, se temos fé em Deus, todos nós poderemos receber um milagre. Basta acreditar. A família Casalar gostou muito da história. E saber que as crianças estão conhecendo a Deus, nós agradecemos. Então, isso foi o pessoal do abrigo que mandou de volta para nós. É um feedback lindo, não é, gente? Um feedback muito bonito. Então, eu acho que o Jesus lá em casa, ele só funciona assim. Numa sequência que a criança esteja bem certa daquilo que ele vai contar e transmitir na sua família. Aqui, o Navegando com Jesus, a gente fez... Dentro da sala, está vendo que isso é mais fácil de agilizar? Navegando com Jesus, histórias de Jesus no mar. Jesus no mar e você seleciona quais histórias você vai usar, quem vai contar o quê. E aí, muito joia. Olha só, gente, essas ovelhinhas, essas tartaruguinhas, como ficou bonitinho esse lanche. Achei muito bonitinho. E acho que esses aqui... Cadê o barco aqui, amor? Gente, hoje nós já estamos na reta final aqui, tá? Ó, então você vai... Eu não sei se vocês conhecem essa dinâmica. Dinâmica, eu acho uma coisa interessante. Para você abrir ou para você fechar a história. Normalmente, ela não é a história. Mas ela, né? Então, nós estávamos falando de Jesus no mar. Você pode... Eu já vim com o amplificador. Você vai pintá-la aqui. Ah, eu já vim com o amplificador. 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 Então, é muito joia. Dias atrás... Eu já estava dando de ouvir, não é, gente? Dias atrás... Aí... Eu já vim com o amplificador. É o melhor que tem que ficar com o amplificador. Só abre aqui. Você pode ficar aqui. Dias atrás, me chamaram para ir em um aniversário de 16 anos. Tinha o olho falar. Gente, eu me cresceu, mas tinha o olho. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Porque criança é criança, adolescente é adolescente. E um monte de adolescente que não era crente. Aí eu falei, o que eu vou falar? Aí eu pedi para o Paulo Sérgio fazer um camaleão, que ele deu uma despinguelada aqui. Era só para mostrar o camaleão. Obrigada, Vivi. Aí eu perguntei. E aí? Se eu falar de girafa, vocês vão lembrar de quê? Do pescoço grande, não sei o quê. E aí fizemos aquela dinâmica do repolho roxo. Vocês estudaram na escola, e vocês viram lá na escola. O negócio de medir o pH. Então, você faz um chá de repolho roxo. Inclusive, eu quero fazer com as crianças uma programação toda do camaleão, que eu não fiz. Isso foi só no aniversário, rapidinho. Cheguei com aquela caixa de tia, que já chega cheio de trem, e levei. Aí você põe em um copo água sanitária, em um copo vinagre, em um copo água com... É ótimo para os juniores, viu, Elô? Um copo com bicarbonato. E aí você faz o chá de repolho roxo. Mas Deus criou a pessoa para ser daquele jeito do roxo que está ali. É aquilo ali, era para ele ser daquele jeito. Mas, quando ele chega na escola, aí você põe em um bichinho daquele. Ele vai ficar de outra cor, de azul. Ele vai mudar completamente. Ele se transforma. Ele não é aquela pessoa que Deus criou para que ele fosse. Aí você põe no outro. Mas, quando ele chega na igreja, sei lá, ou em casa, na sua casa, e você põe no outro copo, aquela água vai virar outra cor. Então, é bem legal esse, viu, gente? É só olhar no YouTube, é o chá do repolho roxo, e aí você põe. Tem várias cores. Eu uso sempre, por ser mais prático, vinagre, que boa, e bicarbonato. Bicarbonato com água. Cada um num copo diferente, ok? Só olhar lá no YouTube e vocês vão conseguir fechar. Eu estou terminando, porque está quase no meu horário, não é, Vivi? Está quase, mas vai dar certo. Isso. Aqui. Dinâmica, já foi. Aqui eu vou até pular. Controle de frequência, gente. É interessante fazer isso. Eu acho interessante. Por quê? Porque você incentiva a criança. O do versículo chega a ser também um controle de frequência, porque se a criança não vai, ela não pontua. Depois que eu fechei o versículo, eu comecei a marcar quem trouxe Bíblia. Por quê? Para levar a Bíblia, ele precisava ir. Então, coloquei ali, porque tem criança que não está levando nem a Bíblia para a igreja. Então, aí a gente fez um quadro branco, até para quem tem pouco espaço. O quadro branco mesmo, o Paulo Sérgio quadriculou para mim, coloquei o nome das crianças. Um carrinho de MDF que a gente compra para, eu acho que é lembrancinha de recém-nascido, e colocou o Iminha nos carrinhos. Aí os carrinhos vão andando nos quadradinhos, entendeu? Então, é bem legal. Tia, você não mudou meu carrinho de lugar. Pera aí, rapaz, estou mudando. Aguenta aí que... Outra vez fizemos igual de McDonald's, aqueles negócios do destaque do mês. As crianças que não faltavam, fotografavam e ficavam lá no destaque do mês, o mês inteiro no outro. É bom fazer isso, um controlezinho de frequência. Datas especiais. Então, faça algo diferenciado na Páscoa. Aqui, dia do índio. Então, nós fizemos algumas programações. Fizemos um que conta da APEC, que faz o coca, com as penas, com as cores do livro Sem Palavras, e aí usamos esse. Em outro, usamos essa história. Eu acho essa história ótima. Gente, o planelógrafo é um trem que não cai de moda nunca, não é? Eles me enfatiam, como que gruda? É do meu tempo, mas é um negócio que eles gostam ainda. Então, essa história aqui para o dia do índio, o presente que Deus quer, é muito joia, não é? Cacique não sabia o que dar ao Senhor. Cacique ficou preocupado. O que dar ao Senhor? Cacique resolveu dar machadinha ao Senhor. Mas, pastor, missionário disse, Jesus não quer machadinha. Então, você vai, floreia, faz uma voz aí e vai ficar legal. Fizemos aí brincadeiras no acampamento, não é? Carregar a tora, que é do índio. Fizemos a luta deles lá, a flecha. Por quê? Porque tem um tio, um tio da nossa equipe, que é mecânico. Gente, esse tio mecânico, meu marido chama ele de professor pardal. Porque eu preciso, eu falo com ele, eu preciso disso na peça do final do ano. Tem esse negócio de fumaça lá para a gente alugar. E nós queríamos uma fumaça para ser no inferno. Aí, o que aconteceu? O tio pegou uns trem lá e logo estava saindo fumaça. Você entendeu? Então, aproveita quem vocês têm lá para poder fazer isso. Reforma Protestante. Trabalhe em outubro a Reforma Protestante com as suas crianças. Aqui, eu levei, está vendo que tem um boneco ferro, um manequim, gente? Vocês nunca viram um John Rousse tão horrível igual aquele ali, né? Mas as crianças... Você vai passar um filme de uma hora e meia, antiguíssimo, para as crianças? Não vai dar certo. Mas conta a história, com a sua palavra, o que o John Rousse sofreu, o ganso, o que aconteceu? No finalzinho, coloquei a parte do filme, né? Do John Rousse lá. E aí, as crianças... Ah, tio do céu! Ele morreu queimado. Daí, vai. Então, eles... Meu filho, já no ensino médio, ele fez uma redação... Gente, foi tão emocionante para mim, porque ele colocou sobre a Reforma Protestante aquilo que eu vi que ele tinha aprendido na Casa do Senhor. Então, estava ali na redação dele sobre o tema. Levei os irmãos que cantavam tenor, baixo, não sei o quê, para cantar o Castelo Forte com as crianças. Percebe que é uma coisa adulta, mas você leva para as crianças e eles curtem mesmo. Fizemos a Rosa do Lutero. Gente, essa programação aqui. Eu estou quase no final, mas eu vou... Vai dar certo. Olha só, preciso falar para vocês. Como a gente trabalhava com muita criança que não era da igreja, mesmo quem trabalha com as da igreja, às vezes ele não tem o plano de salvação bem... Bem trabalhadinho na vida dele. O que nós fazemos? Nós temos que fazer uma programação. Essas crianças, às vezes, não têm nada, não têm família crente. Como que esse menino vai saber o plano da salvação certinho? Então, vamos fazer uma programação. Fizemos uma programação que chama Minha Vida é uma Viagem. Aqui vocês conhecem a musiquinha, mas nós só usamos a musiquinha, na verdade, a ideia. Fizemos aqui o... Pegamos a nossa Kombi. O professor Pardal já colocou aquelas luzinhas de Natal, aquela mangueira na Kombi. Colocamos mala em cima da Kombi e vestimos dos países e fizemos o convite bonito aí, fizemos um passaporte e saímos na casa dos meninos. É uma maravilha nesse ponto, mas vocês podem entregar de outra forma na porta da igreja. E fomos de casa em casa convidando eles para a viagem. Eles chegavam na igreja. Tia, vai precisar levar mala? Não, meu filho, não precisa levar mala. Nós vamos viajar sem sair do lugar. E aí eles chegaram lá no dia da programação. Então, nós vestimos de aeromoças e pilotos. Tem aqui uma foto, né? Ali, lá em cima. Então, nós recebemos eles. E aí, lá nós temos uma parte embaixo. Então, nós fizemos... Ali tem... Ali, ó. Então, o pecado, aquele negócio da caixa no Pinterest tem essa ideia, né? O pecado separou o homem de Deus, o homem lá. E aí colocou a cruz em cima. E aí nós fizemos isso. Fizemos os dois caminhos, está vendo lá de TNT? O largo e o estreito. E aí eles chegaram nessa parte, sentaram aqui nesse... Sentaram nessa parte. Escutaram o plano da salvação. A gente falou com eles. Depois disso, nós fizemos um teatrinho de sombras. Só naquele primeiro lá que tem a casinha do teatro de sombras. Nós fizemos com aquela música. Foi no alto do Monte Que... Fizemos um teatrinho de sombras. Fizemos o apelo, né? Para ver quem que aceitava Jesus. E após isso, eles passaram a vivenciar o plano da salvação. Então, nós já tínhamos preparado um monte de pacotinho de pecado. Uns fardinhos de estopa mesmo. Escrevemos ali os pecados, né? E tal, para ficarem claros. Aí eles iam andando. Aí eles passavam na cruz. Quando eles passavam pela cruz, eles soltavam o fardinho na cruz. E aí, quando eles chegavam, né? Depois disso, eles ganhavam vestes brancas. As túnicas brancas se vestiam. Ganhavam uma coroa de EVA. De dar de violino em alguma foto, né? Acho que dá bem ali. E depois abria-se a porta do salão, que é na parte de cima da nossa igreja. E lá tinha uma festa no céu. Então, aí, a sequência, né? Eu falo assim, alguns podem ter aceitado Jesus. Mas a sequência do plano da salvação, a memória, né? A memória está ali. Então, na hora que Deus quiser, isso aí vai revitalizar na vida deles. Aqui é uma programação muito simples. Não sei se alguns de vocês já fizeram. A tarde do chapéu. Muito simples. Eu sei que vocês não... O CP ou o Ministério Infantil não. Em Cidade Grande é tudo mais complicado. Mas é uma programação muito simples. Porque a tarde do chapéu você pode usar ou o Samuelito ou os sombreiros. E aí a gente fez aquele painel ali com o chapéu que tinha em casa mesmo. E dentro de cada chapéu a gente colocou o nome de um personagem bíblico. Aí a criança, depois da história que a gente fez em teatro e o devocional e tudo, o que eles faziam? Eu tirava um chapéu. Ah, Davi, você tira o chapéu ou não tira o chapéu para Davi? Vai estar certo ou vai estar errado? Depende do que a criança responder. Aí eu não tiro o chapéu para Davi porque ele adulterou com o padre Seba. Está certo? Aí eu tiro o chapéu para Davi porque ele matou o Golias. Então, aí você é tio que vai ter que ver se está certo ou não. E a gente fez uma gincana nesse parâmetro. Simples. Um painel com chapéus. E aí fizemos o teatrinho, mas que pode ser também a história do menino dos sombreiros ou do Samuelito. Bem simples. Essa aqui nós fizemos já bem próximo do início da pandemia. Jesus coloriu minha vida. A gente foi também de casa em casa. Tinha o vestido de pintor. E ele fazia aqueles bonequinhos assim. Aí a criança fazia que estava desenhando. Engraçado esse, que é o professor Pardal. E desenhava. E a criança ficava esperando achar que a hora que virava era só aquele bonequinho de palitinho. E aí fomos, foi uma das pessoas da igreja que sabe pintar muito bem e ensinou a pintar. Depois que a gente fez a parte devocional, foi muito joia também. Aqui nós temos três programações. Uma foi aquela do avião, da APEC. Mas a gente fez, levou pipa. Dá de fazer em qualquer parque, num lugar que pode soltar pipa. Essa última aqui já foi do Frederico, já foi depois da pandemia. Eles pintaram o Frederico. Foi muito joia, já depois da pandemia. E aqui nós fizemos a pipa que não queria voar, que é um livro. Aí a gente fez, não fizemos a pipa, porque já tínhamos feito a horta do avião. Fizemos o catavento, que é um trem simples de dar para eles também, barato. A gente tem que pensar nisso. Aqui nós temos os escoteiros. Na verdade, o nosso escoteiro não está ligado a nada dos escoteiros, verdadeiramente. Mas, quando eles se vestem assim, eles sabem que vão fazer alguma coisa para a comunidade. Eles não vão fazer alguma coisa para eles. Então, ali nós temos algumas ações do escoteiro. Eles foram no café da manhã, na Secretaria de Obras, cantaram para eles, serviram o café da manhã. Estiveram ali, foi uma bênção. Ali embaixo, eles revitalizaram a horta da APAI. Pensa. Vocês acham que o menino dava com de levar esterco? Dava nada. Os irmãos da igreja foram lá, levou o esterco. Os irmãos prepararam o canteiro. Não sei o quê. Agora, o menino pega a mudinha e o fone canteiro. É assim. Mas, eles estão aprendendo. É pedagógico. Ali, no começo, queridos... Ali, depois, tem eles plantando IPs em algumas áreas da cidade. São atividades que dá para fazer. Está vendo? Plantar em nenhum lugar na cidade. A maior... Nessa aqui, de baixo, eles estão entregando biscoito e máscara. Já foi na pandemia. Só algumas crianças participaram. Lá em cima, que foi a mais bambambam de todas, a melhor que nós fizemos, os escoteiros recolhiam para o abrigo dos idosos alimentos. Mas, como nós ficamos com medo de ser pouco, porque chegava com aquele trenzinho errado, nós fizemos o fechamento na praça. Então, aí nós levamos o pula-pula, o algodão doce, coisas que a igreja nos deu. A igreja vai... Não, esse povo está precisando de um pula-pula. Os irmãos agilizam lá e o negócio chega. E aí nós levamos para a praça o pula-pula. Então, troca e diversão por alimento. Aí as pessoas da cidade iam para a praça e trocavam, deixavam o alimento, brincavam no pula-pula, ganhavam pipoca, ganhavam cachorro-quente. Então, trocavam diversão. Inclusive, para vocês verem como Deus é bom, tinha aquele trenzinho do Jajá. Não sei se você que chama o trenzinho do Jajá. Aquele trenzinho iluminado que fica andando na rua. E chegou em Giratinho. Agora, em Giratinho, o trem do Jajá é um acontecimento. Falei, ferrou. Pois o homem do Jajá falou, olha, pode ficar tranquilo, porque nós vamos carregar menino também para vocês poderem ganhar negócio aí para ajudar os veem. E a freira já chegou, que é o pessoal da igreja católica lá, que toma conta do asilo. Já trouxe os veem tudo para ver a festa. E os veem já comendo algodão doce. Falei, meu Deus, esses veem vão morrer. Os que têm diabetes. A freira, não, só um dia não vai fazer mal, não. E foi um tempo abençoado, meus irmãos. É programação para todo dia? Não é. Mas, uma vez na vida ou outra na morte, a gente pode fazer algo grande assim. Boas maneiras. Como eu disse, nós trabalhávamos com crianças que não tinham isso em casa, gente. Era o básico. Então, nós fizemos um chá de boas maneiras. Tem um tio que é muito engraçado, que é esse que enche a caminhonete. Então, ele fez o Joãozinho na igreja. Joãozinho na igreja. Joãozinho embaixava em bar do banco. Joãozinho, coisa prática, né? Pastor falando, guri gritando. Joãozinho não pode. Ensinou o Joãozinho que na igreja comporta de que jeito? Na escola, em casa. Depois, fizemos o Boas Maneiras 2, que está ali também, que já foi um jantar para eles aprenderem a se portar à mesa. E, olha só, teve um que levantou a mão. A tia falou assim, a mulher que estava... Vocês tomam refrigerante na hora da refeição, né? Aí ele disse... Tia, eu não tomo. Chama Joãozinho, menino. Bem pobrezinho. Eu não tomo, tia. Aí ela disse... Parabéns, Joãozinho. Você não toma refrigerante. Mas eu não tomo porque eu não tenho dinheiro para comprar. A tia já ficou com o coração doendo. Então, assim, qual a necessidade da sua criança? Se for isso, faça isso. Não tem problema. Programação simples. Tarde do aprendiz. Levamos as costureiras da igreja. Gente que não precisava ser costureira. Elas iam aprender a pregar um botão, gente. Então, o nível da costureira não precisa ser tão elevado. Fizemos os pacotinhos com o botão, a agulha. Já fizemos o pacotinho de cada um. Os meninos foram com esse tio que é mecânico, lá para baixo. E aí, depois de contar a história de Dorcas, as meninas ficaram aprendendo a pregar o botão, costurar na máquina. Acharam a oitava maravilha do mundo moderno. E os meninos foram tentar arrumar a bicicleta. Ao final, todo mundo tomou aquele lanche gostoso e interagiu. Foi uma bênção. Programação difícil de realizar. Uma bênção. Fizemos três maratonas da criança. Então, nós ficávamos para o lado de fora da igreja. Estão vendo que lá aparece até o negócio da nossa igreja. E aí, em frente, a igreja católica. Viu? Criesteriana. Em frente católica. Aí, a gente encheu de criança. É uma programação só para os tios. Impossível realizar. Era a igreja inteira conosco. Então, aqui nós contamos a história. Aí vem um professor de educação física. Para que esse negócio? Como se fosse uma corrida de São Silvestre. Olha o tanto de criança ali. E aí eles correm. Os adolescentes ali fazendo a triagem. Colocando os coletins de TNT com o número do corredor. O PH já pôndo aquele trem na rua desde cedo. As mohas da safra ali cozinhando. E aí, quando termina essa parte, aí falam, olha, vocês estão todos convidados para adentrar na igreja. Para aqui para o pátio. Para nós servir lanche. Nós vamos sortear brinquedas. Com as bolas vermelhas. Com as bolas de plástico. Aquilo é barato. Compre um monte, dá bola para todo mundo. Um irmão deu uma bicicleta. O outro irmão deu não sei o quê. E a gente sorteia e faz aquela festa bonita. Então, maratona da criança. A gente dá sempre uma bíblia. Isso aqui eu sei que todos fazem. Mas eu só coloquei essa figura da noite do pijama aqui. porque eu queria contar uma coisa que aconteceu que foi uma das coisas que mais me marcou no meu ministério. Um desses meninos do abrigo, eles eram tão... Ele não sabia nem a data do aniversário, queridos. Acho que o pai abusava mesmo. A mãe fugiu da situação. E aí, aqui, eles desciam, brincavam, primeiro brincavam, brincavam, lanchavam, jantavam, aí tomavam banho. À medida que eles iam desocupando, eles iam subindo para poder ir na tenda de oração, que vocês estão vendo lá. A gente fazia a tenda da oração. Então, subia de uma de duas crianças no máximo, colocava o pedidinho e ia orar. E esse menino só estava eu e uma outra tia nessa hora, para não tumultuar mesmo que era o momento da oração. E esse menino escreveu que ele queria a mãe dele. Por quê? Porque, às vezes, tiravam o irmão dele, mandavam para uma família, aí não dava certo, devolvia aquele menino. Aquela luta, sabe? Eles sofriam muito mesmo. As outras irmãs já tinham sido adotadas e tinham sobrado eles. E ele escreveu que ele queria a mãe dele. E, na hora que ele orava, ele chorava lá e nós chorávamos cá. Era todo mundo chorando. E Deus respondeu o pedido daquela criança, gente. Acharam a mãe daqueles meninos. E devolveram aqueles meninos para a família. Então, Deus é bom. Deus é muito bom. Então, foi uma coisa que me marcou profundamente. Noite do pijama. Estamos chegando ao fim. Às vezes, vocês pensam, essa questão de gênero, está um negócio complicado isso. É complicado isso de mexer na igreja. Lá eu nunca trabalhei esse negócio do meu gênero, vem de Deus. Eu nunca trabalhei assim. Mas a gente tem trabalhado atividades separadas para as meninas e meninos. E algumas delas, não todas, claro. Então, aqui nós fizemos a tarde do peão. A tarde do peão não deu trabalho nenhum para nós lá. Mas, para vocês, pode ser levar no quartel, por exemplo, que é mais fácil aqui. Lá para nós, a fazenda é mais fácil. Levamos, era assim, tarde do peão. Coisa de cabra macho. Menino não entra. Então, as gurias já ficaram estressadas. Aí, fomos, tiraram o leite da vaca, deram comida para a vaca. O Paulo Sérgio falou com eles. Levamos até uma barata. E aí, soltamos, perdastamos, achamos um homem para matar. Tem gente que fala que não precisa de homem. Só foi aparecer uma barata, já precisou do rapaz aqui para matar. E aí, fizemos assim. E o das meninas, eu não podia pular isso, porque eu sei que tem tio aqui até querendo fazer essa atividade esse ano. Nós fizemos essa que chamava Escola de Princesa. Nós saímos, meu menino ainda era um menino mesmo aqui. E queremos fazer essa programação esse ano novamente. É muito linda. Saímos com o chofé. Aqui, para vocês, eu sei que é impossível, mas pode fazer aquele negócio com o lacre do rei. Estou querendo descobrir como é que faz aquele negócio. Eu acho que é gizceira derretida aqui e lá. Eu penso, estou querendo fazer desse jeito. Mas lá, escrevendo o leão, a gente está chegando na casa dos guris. Aí, fomos, desceu o chofé, desceu o príncipe, batia palma, descia a menina já toda envergonhada e recebia. Às vezes, achava no meio da rua, para para olhar. Meu Deus, o que está acontecendo e tal. E aí, no dia da programação, nós fizemos... Eu fiz mais ou menos baseado naquele livro Preparando Sua Filha para a Batalha de Toda Mulher. Não sei se vocês conhecem ele. Na segunda parte do livro, a gente lê com a filha. Vou dar dinheiro não, viu, gente? Só vou fazer uma dinâmica. E aí, ele vai tratar como é... Você é a filha do rei, você é uma princesa. Como é que você deve se vestir? E levei, inclusive, foto da princesa mesmo lá, da Kate. Olha, como ela veste? Ela veste com barriga de fora? Ela veste com short na curva do Paraguai? Não, não veste. Mostrava a foto e fui. Então, como é o guarda-roupa da princesa? O livro traz isso mesmo. Como é o guarda-roupa da princesa? Como é a fala da princesa? Lá tem até como vai discernir entre um sapo e um príncipe. Mas aí, eu juntei o que era de mais importante e utilizei com elas. Enquanto isso, sem que elas soubessem, os pais, o pai, estavam na igreja. Chegaram na igreja e ficaram lá escondidinhos, sem que elas soubessem. E daí tem um vídeo lindo do pai com a filha. Arruma outro tio para conversar com os pais sobre essa importância deles na vida dos filhos. Por exemplo, o que tem de diferença nessas duas notas? O papel é diferente? O papel é o mesmo? É, não é? Acho que é. O papel de dinheiro, acho que é tudo igual. O papel é o mesmo? Acho que é. O que mudou? Para elas terem fome, vamos pensar que elas podiam até ter o mesmo tamanho aqui, que o tamanho é diferente. Mas o que muda de uma para a outra? O valor. Mas o valor eu reconheço através do que foi feito nessa nota? Da impressão que foi dada nelas. Uma tem uma impressão de um valor alto, outra tem impressão de valor nenhum. Às vezes, os pais têm dado às filhas a impressão de que elas não valem nada. Às vezes, não. Os pais, principalmente a figura paterna, às vezes dão a impressão que a filha é valiosa. Então, a gente trouxe essa questão para eles. Que o primeiro homem a dar uma flor para a filha é ele, o pai. E levamos um botão de flor natural, caprichada para cada um, dar para a filha. E aí, o que aconteceu? Lá, a gente pôs um painel atrás. E, na hora que elas terminaram esse estudo de como a princesa deve se portar... Então, agora vocês podem ser coroadas. Vocês já sabem como uma princesa deve se portar. Aí, elas sumiram para trás do painel. As costureiras da igreja tinham que ir de vestido. Era uma norma. Claro que a gente cuidou daquelas que não podiam. Inclusive, teve gente que até doou um aluguelzinho do vestido para a menina ficar. Mas, a gente conversou com as costureiras e elas fizeram uma capa de princesa. Então, elas foram para trás para esperar o momento da coroação e ganharam essa capa de princesa. Aí, chamavam. Agora, chamamos. Princesa Ana Júlia para ser coroada. Quando ela entrava, estava a tia e a Ana delas lá com a coroa. Só que, quando ela começava a andar, o pai entrava para coroar. Gente, elas choravam. E os pais choravam também. E foi um momento lindo. E a gente buscou taça e fez aquele jantar. E, depois, os tios tiveram que arrumar bagunça, que não é só tudo belezeira. Tem que chegar até no final. Então, uma atividade bonita, que eu acho que vale a pena nessa questão do gênero que a gente está falando aqui. Aqui nós temos duas. Pescaria para os meninos. E, do lado de cá, piquenique das garotas. Então, piquenique é uma coisa simples de fazer. Porque aí você trabalha uma coisa, um assunto só direcionado a cada um deles. E funciona muito bem. Muito bom. A gente fez uma pescaria dessas, num rio perigoso, em Guiratinga. E nós achamos, os que não tinham pai, que nós tínhamos muita criança que não tinha pai, nós chamamos pai por tisse na igreja. E esse foi. E cada um cuidou do menino e deu certo também. Porque nós estamos no meio da rua de pijama. Mas é porque a gente foi fazer uma questão sobre escolher dos sonhos de Deus para as nossas vidas. E essas crianças, algumas, não tinham nenhuma perspectiva de futuro, como eu disse para vocês. Então, nós perguntamos antes nas reuniões. O que você vai ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? E eles colocaram no papel. Ana Júlia, estilista em Paris. Minha filha, olha que chique. Tinha piloto de avião, tinha professor, tinha de tudo ali. Tinha tudo ali. Aí nós anotamos isso. Por quê? Porque os que tinham os pais presentes. Seu filho vai ser agrônomo. Você manda ele vestido de agrônomo no dia da festa. Mas nós saímos convidando, de casa em casa, de pijama. E aí levamos o convite. E no dia da festa, tem até uma bola de pilates ali pendurada. Está vendo, gente? Não precisa gastar, não. Pega a bola do pilates e coloca lá. Levamos os profissionais que a gente tinha. E o policial é sucesso de público, não é, gente? Policial. Criança ama policial. E aí nós fizemos a história das túnicas de José. Qual as túnicas que José usou? A túnica da humildade, a túnica da honra, a túnica do destaque. E aí a gente foi colocando aquilo que eles precisam para ser bem-sucedidos, para que Deus honre como honrou José. E daí começamos a convidar. Agora nós convidamos para estar conosco e compor a mesa. O engenheiro agrônomo, fulano de tal, a professora, não sei o quê. Gente, os adultos gostaram mais do que os meninos. Nós já tínhamos feito as perguntas antes que eles queriam fazer para os profissionais. Se ele pudesse perguntar para um policial. O que perguntas? Então, nós selecionamos para não ficar um trem cansativo. E aí colocamos. Aí eles começaram. Eles liam essas perguntas já selecionadas e direcionavam para cada profissional. Ali não dá de ver, mas os profissionais estão rindo na toa. Estão achando o máximo aquilo ali. E depois lancharam. Fizemos, levamos o sonho, o sonho de comer mesmo. Então, junta tudo ali que dá certo. Meu corpo é a casa de Deus. Fizemos bem simples isso também. Cada sábado nós trabalhávamos uma parte ou duas do corpo. Então, aqui nós fizemos. Tem um que a gente trabalhou a boca e o coração. Aí colocamos uma dentadurinha daquela fine e um coração de pirulito. Na lembrancinha, bem baratinho. O do perfume, o do cheiro, colocamos um sabonete líquido, que era barato. A gente tem que pensar nisso aí também, né, gente? Um sabonete líquido, o do olho, que os olhos têm visto. Enfiava a mão aqui dentro do olho e tirava uma figura. O seu olho tem visto coisa que não deve. Na televisão, ele tirava a figura de alguma coisa. Isso aí deve ver ou não deve ver? E lá ia. Ah, só aqui. Nessa primeira, eu tenho investigado toda a polícia. Aí ele falou sobre a droga. Falou sobre drogas, falou sobre roubo. Entrou, inclusive, com o tio, que é muito engraçado, algemado na igreja. E os meninos, aquela mesma coisa toda. E aí falou... Aí a maconha é parecida com a mandioca, né? Aí uma menininha falou assim... Lá na minha escola tem desse aí. Aí a outra, que é filha do conselheiro do professor... E falou, e lá na minha casa também? O Carlinhos, meu Deus, vou sair algemado da reunião da UCP. Aqui nós fizemos o UCP no bairro. A gente vai no bairro, leva o pula-pula, leva o algodão doce, prepara um teatro, fecha a rua, pede para fechar a rua. Junta os meninos ali, já faz um negócio e já virou festa no meio da rua, nos bairros mais pobres da cidade, né? Gente, eu estou bem no final, mas falta quatro slides, mas eu vou falar sobre isso. Fiz o... Essa linha do tempo foi uma coisa que eu gostei tanto, que eu quero fazer uma da Páscoa. Então, como que eu vou trabalhar o Natal com meus alunos de forma diferente? Fiz a linha do tempo. Então, foi o profeta Miquéias e o Isaías, deles mesmos, né? Entra lá e foi, falaram a profecia, e depois o anjo anunciou para a Maria, veio ali o meu filho de anjo, a outra professora ali de Maria, e fomos construindo. Chegou no final, eu senti de Deus que eu tinha que fazer o apelo naquele dia, porque presteriano a gente não fazia apelo, não, né? Mas eu senti de Deus que eles precisavam ter... E eu vi que o coração deles estava preparado, mas Jesus fez isso tudo. Ele veio a este mundo para quê, né? Ainda perguntei assim, falei, o que a gente tem que fazer, né? Agora a gente tem que fazer o quê? Abrir o nosso coração. Eles logo falaram, né? Abrir o coração. Mas o que é abrir o coração? Aí um falou, é crer em Jesus. Falei, pois é, a Bíblia diz que até o diabo crê. Tia, um já falou, né? O outro falou, claro, o Coringa sabe que o Batman existe, né? Mas aí fomos levando a eles, que não era só crer, que era, né? Todo o processo, explicamos, obedecer, e tarará, e tererê. E ali nós oramos, e umas dez das minhas crianças levantaram a mão para fazer a oração de entrega. Então, sinta de Deus essa necessidade, né? Se é tempo de você fazer, e faça. Foi muito abençoador. Pipoca ou piruá, muito bom também, simples de fazer, porque o lanche é barato. A gente deu milho cozido, milho estourado, e foi bem joia. E trabalhamos a conversão de Paulo, e fizemos ainda um pouquinho. Falei um pouquinho sobre aquela crônica do Rubem Alves, né? De passar pelo fogo e tal, e foi bem interessante. E aqui, nessa última de programação, juntei algumas. A Tarde da Melancia nem destaquei muito, porque eu sei que a maioria das igrejas já fizeram essa programação, que é muito boa. O Plano da Salvação. Essa outra foi a Tarde de Verão, foi aquela do picolé roubado também. A gente fez em forma de teatro, foi muito boa. Ah, é Olimpíada. Fizemos o CP na Olimpíada. Ué, por que que não? A gente não pode ir lá, mas a gente pode fazer carne, não? E a gente fez, chamou outro time da cidade, entrada de tocha, que negócio. Fizemos numa Copa. Sou brasileira, e daí? Então, vamos falar de ética, de honestidade. Vamos trazer esses pontos para as nossas crianças. E, nesse de cima, trabalhamos as emoções, que foi quando eles ganharam o Juquinha. Às vezes, faça, no WhatsApp mesmo, uma mensagem para os pais, seu filho aprendeu isso, seu filho aprendeu aquilo hoje. Então, dê esse feedback e receba dos pais também. O ensino, queridos, é nossa função. A conversão é fruto do Espírito. Às vezes, a gente querendo converter a criança, não somos nós. Nós só temos que dispor e fazer. Prossigam, queridos professores, e creiam que Deus salvará suas crianças. Não se contentem em semear princípios em suas mentes que, possivelmente, se desenvolvam em anos futuros. Mas trabalhe por conversões imediatas. Espere frutos em suas crianças enquanto são crianças. Ore por elas, para que não corram para o mundo e caiam nos males do pecado exterior, e depois voltem com ossos quebrados para o bom pastor, mas que possam, pela rica misericórdia, ser guardada dos caminhos do destruidor e crescer no aprisco de Cristo, primeiro como cordeiros de seu rebanho e depois como ovelhas de suas mãos. Amém? Aqui nós temos essa última foto. Como que é? A conversão é do Espírito dessas crianças. Esse é o irmão do Kaique, que eu falei para vocês. Então, esses meninos mudaram de gratinha. A gente ficou com o coração apreensivo e, esses dias, nós estivemos em Rondonópolis, 110 quilômetros de Guiratinga, para que o Paulo Sérgio estivesse presente e fizesse o batismo de três desses adolescentes. Isso é graça, não é? É bênção do Senhor. Queridos, tem alguma pergunta? Pode falar. Concluir. Então, na verdade, é o ir faz o caminho. Eu não vou ter... Eu tive uma criança que fez inúmeras. Eu não sei te falar. Ela já tinha uns 27 anos, mas ela ia para a minha sala ainda de culto infantil. E o problema dela era grave, mas ela aprendia a cantar, por exemplo. Ela, inclusive, cantou um dia na frente da igreja, não teve irmão que não chorasse. Ela se chamava Kézia, Deus já levou. E, para as crianças, queridos, eu sei que é um desafio para nós, enquanto professores. Eu tinha o outro tio, é solteiro, inclusive, ele sempre pegava, mas, às vezes, as crianças vinham e falavam, não, tio, deixa eu levar a cadeira de roda da Kézia. Então, levava a Kézia. Kézia fazia hemodiálise três vezes na semana. Quando chegava no domingo, o organismo dela já estava cheio de líquido. Então, ela não podia beber água, gente. Não podia beber água. Então, se eu levasse Guaraná, eu tinha que... Minhas crianças aprenderam que eles não podiam tomar Guaraná dentro da sala. Por quê? Porque a Kézia ia sofrer. Então, quando chegava de eu levar lanche, eles tinham que sair de pouco em pouco. O outro tio ficava servindo lá fora. E eles voltavam para a Kézia não ver, não ver bebendo água. É muito difícil você não poder dar água para uma criança. Pensa, não é? Uma vez ela falou, água. Eu falei, não pode, Kézia. A tia não tem água. Chata, chata, chata. Mas a Kézia foi uma bênção na vida daquelas crianças que puderam conviver com ela. Eu falo para vocês que peçam sabedoria a Deus, porque cada criança dessas é um desafio diferente. Então, a gente precisa estudar sobre o problema daquela criança, como a gente pode ajudar. Hoje eu tenho um que é autista, mas é um autista com altas habilidades. Então, na verdade, ele me suga mais. Inclusive, a Kézia falou, tia, você falou que o nome dele ia ser Jesus. Agora você já está falando que é Emmanuel, como é que é isso? Pelo amor de qualquer coisa. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, queridos? Mais ou menos dentro do tempo, limite. Queridos, para mim foi uma alegria. Eu não tenho assim... Até falo aqui, está a Heloísa, que é esposa de Lúcio. Pode falar. Então, isso é um trabalho direto, não é, gente? Porque tem pai que fala, eu não gosto disso e eu não vou me envolver com isso. Falo, mas o seu filho gosta disso e ele está se envolvendo com isso. A gente precisa ter essa visão. Mas, assim, eu particularmente não tenho problema. Eu tenho até que me policiar. Eu acho que é uma ajuda grande. A gente, sabendo onde vai procurar, isso é um ganho para nós. Para as crianças, eles estão sendo bombardeados, como a gente leu ali do Jader. E, muitas vezes, sem controle. E eu falo para vocês uma coisa, queridos. Por mais que essas crianças tenham controle, o que vai afastar o nosso filho... Eu falo o nosso filho primeiro, porque a gente... Claro que a gente ama todos, mas a gente fica com... É o temor do Senhor no coração do seu filho, da sua criança. Se ele tem o temor do Senhor, ele vai chegar num lugar e ele... Ou seja num site, ou seja num grupo de WhatsApp, ou seja numa roda de amigos, virtual ou presencial, o temor do Senhor é que vai afastar ele. Porque os dias são maus. Pode falar, meu irmão? Pode falar, meu irmão. E a gente não pode ficar para trás, não é? Sim, sim, você cria um vínculo, não é? Você cria um vínculo. Criar memórias. Criar memórias. Excelente. Eu gosto muito dessa questão, assim, da gente... Acho que o cristão tem que usar as armas que estão a nós dispor. Porque lá estão sendo bombardeados. Então, a gente tem que fazer o nosso melhor mesmo. Parabéns. Mais alguém? Queridos, muito obrigada pela atenção. O tempo de atenção deles é mini, é mini. Eu uso, meus irmãos. Existe domingo que eu uso, claro que eu já usei desenho bíblico, tem dia que eu já... Música, como eu não toco, eu coloco o cantor cantando e eu canto junto com o cantor e nós vamos juntos. Você está entendendo ali? Eu toco meu... Tem cada já o clipe já legendado lá, o projetor já fica na minha sala e vamos embora junto. Agora a questão é aquele negócio lá de todos os dias, então agora eu vou soltar desenho. Então, assim, é essa questão, entendeu? Agora, o berçário é como eu disse, se ele aprende que ele tem uma história, que ele precisa sentar na hora da história, que ele precisa fechar os olhos na hora da oração. Se ele aprende a falar a última frase da musiquinha, é o seu desafio, entendeu? É diferente do desafio de quem está com criança de 11 anos, que ele tem que ir muito além. Então, que Deus nos use onde ele nos colocar. E o berçário é muito importante, queridos. E muito difícil também, viu? Eu não sou professora do berçário. Eu pensei em fazermos uma foto oficial antes de irmos para lá, tá bom? E a gente vai lanchar, pode ir ao banheiro e vai fazer a ovelhinha. Pode falar. Eu quero saber quem ficou com vontade de mudar para Guaratinga para que os seus filhos fossem privilegiados com a Tia Orly, fazendo tantas coisas maravilhosas. Mas, a gente não pode ir até a Tia Orly, mas você pode ser esse professor inspirado por ela. Verdade? Você pode ser aquele professor que o seu filho tenha vontade de estar na sua aula. A gente tem, inclusive, uma dificuldade, porque na igreja acontece duas coisas. Não sei se você concorda comigo. Tem aquele irmão que tem o dom, que é capacitado para a obra do Senhor. que fala assim, já trabalhei demais, estou cansado, não quero saber de menino. Para mim já deu, acabou. Então, irmãos, na igreja a gente tem esse irmão, capacitadíssimo, que sabe, que faz o A a Z, nem o A é I ou U, na obra do Senhor. E nós temos aquele irmão que Deus não deu aquele dom, assim, né? Deus tem capacitado, mas Ele tem a boa vontade. Então, conselheiros, coordenadores de departamento infantil, a gente sabe o que é isso. Às vezes você olha para aquela pessoa e fala assim, poxa, a pessoa podia estar lá. E a pessoa está no ar-condicionado, tranquilo, ouvindo a palavra do Senhor. E tem aquele professor, coitadinho, que fala, Tia, não sei desenhar nenhuma coisa. Então, irmãos, Deus capacita. Se você é aquele professor extremamente gabaritado, não desista da obra do Senhor, não desista das crianças, continue firme. E se você é aquele professor de boa vontade, Deus vai te honrar, Deus vai te capacitar. Continue, se disponha. Só vai, né? O resto Deus faz. Às vezes a gente vê uma programação daquele tamanho, queridos, e eu sempre digo, até lá no grupo da OCP, ninguém faz um negócio maior sozinho, né? E, às vezes, é um perigo. O diabo é tão astuto que, de repente, você começa a fazer bem. Aí o outro da outra sala começa a fazer bem. Aí o seu intuito é fazer melhor por causa do... Gente, está errado, né? Assim, a gente tem que fazer o melhor para o Senhor, né? Assim, mas eu falo, a nossa carne, ela é tão... Se a gente não cuidar, até uma pequena coisa, assim, pode ser um empecilho. Então, uma equipe boa, você vai construir... No acampamento, por exemplo, eu tenho uma equipe, eu não gosto de chamar ninguém para minha equipe, porque eu gosto que as pessoas falem, olha, eu quero ser da sua equipe. Porque eu quero gente que quer estar lá, não é gente que é obrigada a estar lá. É diferente você trabalhar com quem quer estar lá. Então, queira estar onde você foi chamado, tá bom? Eu quero convidar o nosso conselheiro, né, do Departamento Infantil, enquanto ele vai vindo aqui para orar conosco. Eu quero dizer, irmãos, que eu quero que você, que foi abençoado, se você conseguiu absorver alguma coisa, se você conseguiu, né, pegar uma ideia, né, os nossos conselheiros aí, eu tenho certeza que a gente ficou recheado e deu um novo ânimo, um novo gás para a gente seguir em frente. Que você se coloque de pé agora, nesse momento, né? E que você ore pela vida desse casal. É um privilégio para o coordenador do Departamento Infantil ter quem faça os seus visuais. Imagine o pastor da igreja, gente. Pensa! O pastor da igreja vestindo a nossa igreja, o pastor e o nosso conselho, tá, gente? Eu quero dizer que eles apoiam também. Mas pensa o pastor da igreja ser tão ativo no Ministério Infantil. Então, se você for abençoado, fique em pé agora, nesse momento. E vamos orar por esse casal. Irmãos, palavras não temos para agradecer, né? Que o senhor continue abençoando. Eu falo que se o senhor fizer por nós, o que os outros fazem são bônus, né? Então, que o senhor continue abençoando. Muito obrigado, tá, pela presença de vocês. Quero dizer que esse curso aqui é uma parceria, tá, entre a igreja do Guará com a igreja Bethesda, lá do Lago. E elas, né, as irmãs da igreja Bethesda, juntamente aqui, dividimos as tarefas e compraram uma lembrancinha para vocês, tá, antes da oração. Não é o mais importante. Quero dizer que o nosso curso é gratuito. Que nós não temos cachê para vocês, né? Por isso que nós estamos aqui. Mas a alegria de estar, nós gostaríamos de presenteá-los, tá? E aqui nós temos aí um bonezinho, uma bolsa para vocês, que Deus abençoe. Mas o mais importante é a oração, tenho certeza disso. Então, gostaria de aproveitar que o nosso conselheiro, o nosso melhor presbítero, está no BI, gente. Graças a Deus. Beleza, boa tarde. Que alegria ver todos vocês aqui nessa tarde. Eu quero agradecer a presença de todos, né? A Viviane já falou muito bem aqui. A gente louva a Deus pela vida dos irmãos que vieram do meu estado. Eu estive em Guiratinga, quando eu era pequenininho, né? Já estou um pouco mais velho. Fui membro da igreja preceriana de Rondonópolis. Fui para a fazenda, andei no boi, fiz pescaria. Então, eu tive o privilégio de participar dessas programações que já eram feitas quando eu era pequenininho, né? Coralzinho infantil, né? Então, vejo que vocês continuam esse ministério. Tem dois meninos que estão no fundo ali. E eu sinto falta, às vezes, de colocar e mexer com mais um pouco de terra aqui em Brasília, né? Mas graças a Deus que tem um corpo de Cristo aqui para receber-nos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e te agradecer em nome de Jesus, ó Pai, pela tua presença aqui conosco. Agradecer, ó Pai Santo, porque o Senhor nos surpreende. Agradecer, ó Pai Santo, porque o Senhor nos dá a graça de ver o seu trabalho, ó Pai Santo, feito ali no Mato Grosso, feito aqui no Distrito Federal e no mundo afora, ó Pai. O Senhor continua a capacitar esses nossos irmãos queridos, Senhor. Abençoar o ministério dele, o seu pastoreio, a Tia Orlia, ó Pai Santo, com tudo que ela faz, com tudo que ela recebe do Senhor e que ela possa continuar, ó Pai Santo, a ter acesso a esse material, tudo que vem, ó Pai Santo, de homens santos, de mulheres santas, ó Pai, para fazer o material e entregar a tua palavra de forma clara para essas crianças. Obrigado que eu fui um desses alcançados, todos aqui foram um desses alcançados nos dias também, e que os nossos filhos, ó Pai, agora nessa geração que nós tivemos dificuldades na nossa época, eles têm agora também, que nós possamos ser luz para a vida deles, Senhor. que a palavra do Senhor, ó Pai, ilumine a mente deles e que possa ser o primeiro princípio gravado no coração deles, e que eles possam, ó Pai Santo, ensinar isso também para as próximas gerações, e aprendermos mais do Senhor e todos a encontrarmos no céu para a glória do teu nome, ó Pai. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.